E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí Calma aí Galera Calma aí que eu tô testando a internet Estou esperando o anúncio passar Salve Portuga Olha o Portuga aí Olha o Garve aí Salve, monstro Salve, LG Salve, meu camarada Casual Olha lá, safada, né, cara Pergunta pra ele depois Como é que faz pra deixar o cabelo bonito desse jeito Aí, ó Franginha, franginha E aí E aí Olha lá Olha lá E aí Use condicionador de pranchinha, Nil E aí Use condicionador e pranchinha Usa pranchinha, Nil Não, dependendo mesmo, bó Você usa pranchinha? Meu cabelo é lisinho mesmo aqui, né De fábrica Sei não, Yagami Acho que você tá certo, hein Salve, Daniel Salve, um heavy O Lucas, Mitur É o Lucas? É o Lucas. Casual mesmo, brigadão pelos beats. Show de bola. New Lindo. Já pegou o Magnum hoje. Ah, o Evanderson. Evanderson. ZurgsGalax. 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 Só a galera mita aí no chat. Deixa eu ver a internet aqui como é que tá. Eu recebi um eloginho de uma menina ali em cima. Tá de boa. Deixa eu ver. Esse é galantador, né? Esse é demais pro meu coração aí, ó. Olha só. Hum. Hoje a tela não vai travar. Hoje a tela não vai travar. Vai travar hoje? Aí sim. Hoje não vai travar LG. Porra, comprou computador, memória, SD, fone, teclado. A outra stream eu fazia com o Moto G5, velho. Caralho, o Moto G5. Salve, Mari B Fraga. Mariana Fraga. Mariana Fraga. É, Mariana Fraga. Eu usava o Droidcam com o Moto G5. Nossa, era horrível ali, velho. Audio, vídeo. Até peguei um outro celularzinho melhor aqui agora também, mas... É melhor ter um PC e uma webcam, né? Tem de outro. Eu ia falar nisso. Cara, eu vi uma promoção na Amazon, quase que eu peguei um celular bonzão aí. Mil quanto? Ele era 2,800, tava por mil. Lógico que eu tô ligado que não é 2,800. Ele é tipo 1,900, sei lá, 2 mil, né? Tá valendo. Mas quase que eu peguei, cara. Ia botar em 10, 100. Esse aqui foi 1,300. Acho que tava uns 30% off. Ele é 1,500, 1,600. Ó, o Revoca ia comprar câmera só pra fazer o podcast, meu. Os caras são doidos, cara. Eles são doidos, fala no celular de boa, mesmo. Aí, o Fábio aí. Salve, Fábio. Salve, Fábio. Fábio é mito aí, ó. Eu compartilho umas contas com ele aí. Fábio é um da massa. Cyberchief 55. Cyberchief da Visão. Davi do grupo lá. Davi? Mars também. Foda que você conhece tudo. Eu tô no grupo, mas eu não conheço o nome dos malucos aí, tipo... Cara, você tem 40 grupos Xbox que você me disse. Pra você acompanhar tudo, não tem como, velho. Cara, e o pior é que de vez em quando eu dou uma acompanhada, dou uma lida. Porra, eu entrei num grupo dos meninos que vieram aqui, do Coroas em Debate. Aí eles, porra, eles são Flames de Xbox, Playstation e Nintendo, né? E PC. Cara, o grupo dele do WhatsApp é tipo assim... Largou o celular, voltou, 590 mensagens. Mas lá, os caras botam tudo, de todos os lugares. Então, tipo assim, eu tô sempre olhando lá, tem coisa lá, entendeu? É, quando rola FlameWire, coisa assim de Gamertag, Exposed, dá muito assunto. Não, mas não é isso não, Nil. É tipo notícia, alguma coisa, rolou uma parada, tudo, tudo, rola tudo. Rola merda, rola foto de mulher, rola tudo. Mas tipo assim, é muita parada... Pô, hoje eu vi lá o bagulho do 23, 26, com um minuto botaram no grupo lá. O maluco botou lá, ah, 26 empresas compradas pela Microsoft. Aí o maluco, um minuto! Eu fui olhar no Twitter, tava assim, dois minutos, assim... Caralho, meu irmão! Eu falei, porra! O maluco bota no favorito, o cara falou, bom dia! Ele vai lá e, oh, o cara botou bom dia lá! Entendeu? Eu tô em nove grupos, assim, nem sabia. Aí, ó, nove grupos, aí, ó. Tá vendo? É, grupos em comum que mais tem ali, né, mano? Da galera aqui. Galera bem unida, né? Sempre assim, um trocando mensagem com o outro ali. Fazendo boost, trocando experiências, né? Vamo lá, vamo começar essa bodega aqui. Bora! Deixa eu ver... Tá tudo ok. Ah, só explicar pra quem não tá entendendo nada da minha TV ali atrás, tá ligado. Tinha um pendrive minha com umas gameplay ali. Não tá jogando não, tá, gente? Não tá jogando. E as voos estão aqui, né? Cara, vamo lá. Deixa eu só abrir um negócio aqui. O que tá ali atrás é o Dash 5. Eu já terminei já também o 100% dele. Ah, tá fazendo em equipe. Caralho. Jogador de equipe. Cara, esses dias me perguntaram, você joga com mais três pessoas na sua conta? E olha que eu não tenho pontuação alta, né? Falei, ah, ô... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tchum, tchum, tchum. Ó o Snarly. O Snarly joga GTA com a galera. Salve, Snarly. Obrigado pela presença aí. Snarly. GTA, lista da GTA é só sexta-feira, mano. Vamo lá. Ixi. Salve, Snarly. O Snarly chegou agora, né? Vamo lá, vamo lá. Tá jogando a equipe aí? Vamo lá. Vamo lá. Vamo começar. Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um podcast do Rica1BR. Hoje a gente tá recebendo esse mito, o Nil. O Nil tá vindo pela segunda vez aqui, galera. Ele veio no podcast 14 e agora no 124. O lance dele é 4. 4. Tchum. Que honra, né? Ser o top 15, né? Essa tá valendo, né? Agora, porque a primeira stream foi bem prejudicada pelos equipamentos. Pô, cara. Lembra lá no início lá, cara? O PC velho lá. Carroção fazendo as podcasts. Nossa. Caralho, velho. Tudo travando. Pô, moça, abre esse link aí. O cava travava a tela. Tipo, caralho, velho. Agora, tranquilão e tal. É, velho. Agora tá bem tranquilo. Até pra mim aqui entrar, né? Eu peguei outro PC também. É, eu tinha cabelo curto. Eu vou cortar, vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo. Vou raspar o cabelo. Igual o que eu falei pra minha namorada. O meu PC era tão velho que já tava na fila do INSS, né? Show. Hoje em dia. Cara, antes de começar esse negócio sério aí, vem me seguir aqui, moça. Ih, caralho. O agulho tá doido aí, hein? Noli? É. Pai dos craques, achei? Pai dos craques. Hoje a gente tá recebendo os Pai dos craques, meu. Pai dos craques? Pai dos craques é o Evanderson, né? O Evanderson é o seu pai dos craques. O Neil é... Eu sou filho dos craques. Filho dos craques. Eu fiz a barba ontem, Evanderson. Eu não sou Jesus Cristo. Vamos lá, vamos começar. Já falei, né? Salve, salve. Bem-vindo a mais um podcast do CamoBR. Hoje a gente tá recebendo esse mito new. Cara, ele fez o 14, agora o 124. Vai fazer o parte 2, porque naquela época lá deu problema no celular, a gente já explicou. Vamos lá. Na época que ele fez, também não tinha algumas coisas que eu faço hoje em dia. Bagulho assim, novo. Então vamos fazer com ele aí, que é novidade também. Tá evoluindo, né? É. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Moacir. Minha gametag é Rikaon no Xbox. Senão você pode me adicionar no Xbox. Eu tenho 590 mil de gamescore. Minha frase predilete é gamescore não quer dizer nada. Ao mesmo tempo, quer dizer tudo. Tudo. É. Eu faço podcast do Rikaon BR de segunda a quinta. Sexta-feira eu faço Xbox Table. Amanhã não tem Xbox Table, porque amanhã tem três conferências pra fazer da E3. Então eu vou estar fazendo as três conferências. Então não tem Table amanhã. Mas segunda-feira... Eu acho que segunda-feira também não vai ter podcast não. Mas terça-feira, a partir de terça... Fudeu. Vai vir os cara aí louco aí. Terça Coelho, quarta Lorde Nature, quinta Duffy. Então vai dar merda aí, né? Já tá ligado. Esse vai ser tenso. É. Sexta-feira vai ter também um Table pra gente falar da E3. Cara, vamos lá. Pra quem não conhece o Nil. Nil atualmente... A gamertag dele tá embaixo do vídeo dele. É só adicionar ele. É x espaço Nil espaço Raiden espaço X. Ele tem 6666 de Gamescore aí. Atualmente ele é o 30º maior Gamescore do Brasil. Ahn... Deixa eu ver alguma coisa. Calma aí, Nil. Que merda essa aqui que deu aqui. Não sei. Ele é atualmente o 30º maior Gamescore do Brasil. Eu sou o 50, tô lá atrás, mas tô chegando. Tá difícil, né? Hoje a gente tá até falando sobre isso que eu tô, sei lá, 19 mil pontos esse mês e tô em quinto lugar, pô. Dá pra dar uma ruxada. Tava top de 35 até um tempo atrás. Ah, eu não gosto de ruxar não. Eu gosto de devagarzinho. Consistência, né? Tipo... Uhum. Mas eu olho algumas pessoas ruxando e falo, caralho, os malucos explodem, né? Então... Sei lá, é diferente, né? Tá? Esse mês tá estranho, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer a brincadeira com a galera do chat aí. Se vocês puderem, quem tiver grupo comigo ou com o Nil, bota o print do tipo assim, a lista do Gamescore lá, quem tá em primeiro, segundo, terceiro. Bota de vocês pra gente ver como é que tá da galera, pra gente ter uma noção. Se botar no Twitter, me marca, ó. Se você quer me conhecer melhor, minhas redes sociais estão aí, ó. Exclamação sociais. Se você quiser conhecer o Nil, tá exclamação convidado. Cara, eu não botei seu YouTube porque, porra, tu tem dez YouTube, né? Quatro YouTube. Dois. Dois. Bota aí no chat, escreve aí no chat eles aí, pra galera da... Depois eu mando, né? Depois eu mando. Salve, salve, Doug. É Doug? Não, Delta. É Doug New? Uhum. O Doug não passou. Ah, é Doug ali. Salve, Doug. E salve, Delta. Delta tem Nil, né? Nada de sapo. O que que é sapo? Nada de sapo. O Luan é o meu mod, meu admin lá, do grupo dele, de Flame lá. É? Qual deles lá? Eu tô nele? O... Ah, pô. Xbox Live, PSN Gamers. Ih, esse aí. Cara, tá vendo? Esse grupo aí, esse também tem uns 500 mensagens. É muito parecido com aquele lá que eu te falei. Salve, Heavy. Aí. A galera fica muito mandando mensagem ao tempo e tem pa, 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 tudo que tá rolando. Ah, lá não para, mano. Lá é direto, cara. É. E sempre aparece um falando de Playstation, de Nintendo, de Xbox, então é engraçado, né? Esse grupo é o mais flame? Nada, meu. É que você já... Ó, teve um que eu saí. Eu não aguentei. Que é o Coliseu Flame. Esse aí, meu irmão. Coliseu do Flame War? É, esse aí eu não fico não, meu. Fiquei um mês e falei, não dá não. Os malucos se xingam Tipo assim, como se fosse bom dia Bom dia, ah, vai pra cá do caralho Pô, bizarro Não, lá é bizarro, eu já tive lá também E alguns Alguns membros do grupo Foram pro meu lá, cara Só que lá, galera, a gente já deixa avisado Bem-vindo ao Asilo Arte, regras na descrição O cara vacilar já toma banho É isso aí, meu Isso aí, vamos lá Cara, tinha umas paradas Que quando você veio não tinha Que a gente falava e tal A gente fazia outras coisas diferentes Então vamos fazer o que a gente faz atualmente Porque aí é novidade pra você, você já viu muitos podcasts Mas seria legal falar, né Tu lembra a data da sua conta? Quando foi criada Da minha conta criada Cara, dessa aí Porque tem um porém, né, você pode criar a conta offline Porque eu jogava Xbox 360 offline Quando você botou ela online Essa é a data Online foi em 2014 pra 2015 2015 2015 15 17 de março de 2015 Tem tempo, seis aninho Você lembra o primeiro jogo? O primeiro jogo que eu liberei uma conquista online Na Xbox Live Foi o jogo Foi o jogo Dead to Rights Retribution Do Xbox 360 Não foi, não? Eu acho Não foi? Não Porque é online Se você fizer isso offline Eu não conto analista Você contou? Ah, tá certo Não, mas foi o primeiro jogo que eu zerei No Xbox 360 Primeira conquista foi Chegue no level 10 No multiplayer O Black Ops 2 O Black Ops 2 Black Ops É Panasonic É Panasonic São as duas ali Pode ser Aqui na minha janela Os caras estão me cobrando já Cadê a amileta do The Witcher 3, Nil? Esse vai demorar um pouco É, é isso aí Cadê a amileta, Nil? Cadê a amileta do The Witcher 3? Vai vir, vai vir ainda Eu já militei o Cyberpunk da CD Projekt Não me cobre o The Witcher É Cyberpunk É, você militou agora, né? Tem pouquinho de tempo, né? Foi em março, acho, né? Eu joguei Cara, ó Nem atualizou no tealo Tá, 366 Faltou 3 366? É Mas está atualizado Se eu atualizo pra você agora Não, não, não Não atualiza nada, não Vamos lá Galera, ó O Nil Esses números aqui são impressionantes O Nil tem 1974 jogos Não 974 jogos jogados na conta 528 fechados Eu tô indo atrás do Nil, hein? Tô indo atrás, hein? Tô com 506, eu acho, Nil? Tô 22 atrás Uhum Você me falou essa semana, né? Tô indo atrás Cara, 528 é jogo pra caralho, né? Olha os jogos aqui que ele tem aqui Fechado Ih, fui merda aqui Salve, pastor Bençoe o chat e a stream pra nós Aí, pastor Sangue bom Vamos dar uma olhada aqui E tem os rankings dele aqui, galera Olha, no Brasil ele é o 30º, tá vendo? Tem os rankings da galera aqui Que ele entra tudo aqui E falando isso Eu ia perguntar pra vocês Vocês acham legal fazer um ranking aqui no podcast? Seria uma boa? É uma boa Se quiser eu crio ali Invito Porque o meu O meu O meu Leatherboard no TA É a primeira Leatherboard Privada A maior, né? A Game Maniacos lá Tá com quase 600 pessoas, né? Ah, que legal Você faz parte dela também Eu tô lá, lógico Vamos lá Vamos falar do top 10 Deixa eu tirar essa tela aí Pra não te dar spoiler Vamos falar do top 10 Você mais jogou? Bom? Ah, eu não lembro Vai me pegar de surpresa Que eu não olhei isso O décimo é surpresa mesmo, hein? É mesmo? O décimo é pouco tempo que você jogou Uhum E aí? Vamos lá Ó, galera Pra quem não conhece A gente faz uma brincadeira Do seguinte jeito A gente vai falar do top 10 Que ele mais jogou na conta dele A gente vai falar do décimo até o quarto Top 3 ele chuta Vamos combinar assim? Bora? Então vamos lá Décimo lugar Décimo lugar Um jogo de tiro Outriders Outriders, meu Pô, tô olhando É, eu levei um tempo Pô, fecha essa câmera Não olhei Não olhei, cara Eu tô até aqui pra trás Outriders, meu 72 horas, meu Top, meu Outriders é Outriders O cara só é 72, ó É, 72? Só? Ele tá com uma média menor ainda Pra terminar Só que esse jogo eu joguei mais Porque eu judei muito os amigos, né? Entrava no mundo das pessoas ali Pra dar uma força Meu boneco já tava roupadão Eu tenho que voltar pra essa bosta aí Tem que voltar pra essa bosta Vamos lá Eu falei pra você jogar, galera Ah Eu desanimei por causa dessa multiplayer cagada aí Mas daqui a pouco eu volto Vou jogar agora solo Vamos lá Nono lugar The Division 1 The Division 1 The Division Nossa, top Você fechou essa porra com o DLC, Niu? Não, né? Foi sem DLC Foi jogo base só Porra, DLC, cabulado Pô, tem um amigo meu que tá fazendo 16 pessoas ao mesmo tempo fazendo Você precisa ter um squad Fudido pra Pra armar no jogo Nas DLCs Que são muito grandes ali O jogo base em si mesmo É umas 80 horas pra terminar ali Caralho Mas é um jogo muito bom, cara Se você curtiu Outriders Aquela pegada ali De cop, 4 players ali Aquele mundo Você bota no mundo difícil, né? No jogo Vale muito a pena Você jogar, galera Cara, eu acho que Eu joguei o The Division 1 Quando eu tinha o fatzão da massa O grandão Eu tinha o do Halo Aí, cara Sei lá Eu joguei a beta, né? Testei, testei, testei Sei lá Não bateu E olha que eu cago pra gráfico Mas não Na hora eu falei Hum... Não vou pegar essa porra, não Eu nunca mais dei chance Eu nunca mais dei chance Pra ele E acho que nem vou dar Falando a verdade Assim Mas é jogão Se você achar um boost ali No Venciadas em Conquistas Ou no Xbox 1000G Que a galera joga aí, cara Não, já me chamaram Três vezes pra aquele Que eu te falei Que é com o 16 Que eles ainda estão fazendo ainda E demanda muito tempo Pô, são 16 pessoas, né? Isso é louco, né? São dois grupos fechados lá na live Um cara fica entrando em um grupo E o outro avisando as coisas Porra Tá maluco É, é trabalhoso desse jeito Mas o que vale mais É se jogar do modo tradicional mesmo Pega um Você e mais três amigos Um squad Mói todo dia Aí fica divertido o game Show Vamos lá Oitavo lugar Cyberpunk 2077 Cyberpunk é Cyberpunk, né? Jogou agora pouco, né? 17 de abril Quantas horas tá aí? Pô, não vi não Hum... 93 Nossa Sabe por que essas 93 horas? Eu achei até pouco, cara Eu achei que era muito mais pra fechar Era muito menos Era pra ser o oposto Vou contar a história pra você do game Essa bala aqui Em dezembro eu peguei ele no day one Joguei ele todo cagado Sem dublagem PTBR O jogo mudo O jogo tava com muitos bugs ali Que atrapalhava a experiência Não bug gráfico de textura Que o boneco cai no limbo Essas paradas Era aqueles bugs que Afetavam a gameplay E você ficava travado Teve duas conquistas Duas side quests Eu fiz tudo 100% do game Eu perdi todos os carros Eu limpei todas as áreas Sim Mas uma missão Do cyber psicopata E uma side quest Você ficava preso Um personagem Ficava dentro do limbo Ficava preso Nossa Você não tinha como avançar E concluir a missão E a outra do cyber psicopata Tinha que dropar Tinha que dropar uma intel no mapa Se matava ele ficava parado Não condicionado Aí a Regina Que é uma personagem do jogo Tem que ligar pra ela Pra concluir a missão Daí como você não pegou a intel Que ele dropava Ficava lá a missão Pra sempre Aí passou dezembro Janeiro, fevereiro, março Março Que teve um update Aí entrei no game Desbogou uma conquista A outra continuou bugada Eu dei uma ruchada Peguei lá um save do zero Praticamente E foi até lá Pelo menos conseguiu Os milzão Mas me estressou pra caramba Eu recomendo a galera Esperar o jogo ficar liso Pra jogar Nego que é o patch Da nova geração Enquanto não sai o patch Da nova geração Como tem oito mil bugs Pra resolver Chora aí Eles corrigem um bug E parece cinco novos Foda Save do zero Vamos lá Sétimo lugar Sétimo lugar É o melhor Forza Horizon Forza Horizon 2 Não é Quem tá no chat aí Quais são os melhores Forza Horizon Um, dois, três ou quatro Bota aí Um, dois, três ou quatro Galera Um, dois, três ou quatro Vamos ver o que a galera escreve no chat Fortunata Fortunata dos meus Tá jogando contra Ó o Marcelo aí Salve Marcelo Pô, vocês estão de sacanagem Que é o três Quatro, três Não Sem o Motorsport Sem o Motorsport Horizon Só Horizon Um, dois, três ou quatro Pô, vocês ainda não entenderam a parada Quem tá falando três ou quatro Não tinha Xbox em 2014 2013 Não, 2014 foi lançado o dois Meu irmão O pulo gráfico do um pro dois Que foi mudança de geração Foi gigante Foi gigante A parada foi louca Quando a gente foi jogar o Forza Horizon 2 Era um bagulho foda Tá ligado Lógico que o três é bom pra caralho Lógico, Hot Wheels é foda O da neve é foda O quatro com estação é foda Mas o dois que botou o Forza Horizon Nesse patamar Tá ligado Tem no 360 Não, o dois no 360 é forte É ruim pra caralho É bem zoado a versão do PC É bem zoadão A gente nem considera Eu tenho uma teoria Por que você curte mais o Horizon 2 E eu curto mais o Horizon 3 Qual é a teoria? A teoria Você pegou o Xbox lá Aquela vez, Day One Lá na Saraiva Você jogou Você desossou o Game 2 Eu esperei um pouco Pra jogar ele na época É, você demorou, né? Pra mim o 3 Foi uma época muito boa Da minha vida Gamer ali Eu fiz a pré-venda do 3 Não existia nem Xbox Game Pass Na época do lançamento do 3 Que legal Fiz a pré-venda do jogo ali Cara, eu joguei esse jogo Insanamente Dois meses seguidos Até parei de jogar Call of Duty na época Eu fiz os 100% do game E continuei jogando online For fun, diversão mesmo A DLC da Hot Wheels Da Blizzard Mountain Os pacotes de carros que vinham Era muito complexo Era muito divertido o jogo Tanto que O Map Design Na Austrália Eu acho superior ao 4 Que é na Na Inglaterra, né? Que é Acho muito mais bem feito O mapa do 3 É, o mapa do 3 É legalzinho mesmo Mas o lance é que Tipo assim O que eu quis dizer É que você falou mesmo Tipo É 2013 saiu Eu contei essa porra ontem aqui Ontem e ontem, eu acho 2013 saiu o Xbox No final do ano Aí eu peguei Day One Aí Até fevereiro Tinha 28 Até Não 28 de janeiro Tinha 28 jogos na loja Ficou 3 meses Com 28 jogos na loja Aí lá no final Aí na E3 Saiu o vídeo Forza Horizon Não, o carro Forza Horizon 2 Lá na E3 Aí geral Caralho Olha lá Maquilara em cena Porra Caralho Maquilara em cena Aí porra Ali eu já comprei Na época era 200 reais O lançamento Aí eu pá Comprei o Forza Horizon 2 já Já comprei assim 3 meses antes Antes eu comprava Jogo doido Hoje em dia Nem tanto Aí Foi saindo joguinhos O Dead Rising Já tava Já tava jogando Clear Stink Já tava jogando Rise Já tinha fechado Rise Já tinha fechado O que mais Naquela época O Max Cursor Blood The Huck Também que era um dos 28 jogos Chegou na E3 Já tava com 50 jogos Aí lá pro final do ano Que foi chegar em 100 jogos Mas aí não tinha Game Pass Não tinha nada A gente tinha que comprar Esses jogos Aí o Forza Horizon É que o início O início é sempre Meio defasado Pra lançamento Assim numa nova Next Gen Só esse Não Esse não Esse tem tudo Que tem das antigas Tá liberado Pra Xbox Lógico Depois que vai Aumentando a quantidade De títulos Mas então Só fechando Forza Horizon 2 Sei que vai ter mais No top 10 O Forza Horizon 2 Uma parada Que o Mike citou Ali Forza Horizon 2 Foi muito repetitivo Isso eu concordo Pra caralho Porque Beleza Tem um app design Lá em Nice Casteleto As áreas do game Lá não lembro Todas agora Cara Pra você fazer 178 campeonatos Sem fast travel Ali Sem a viagem rápida 184 eu fiz 184 Caralho Eu errei E tive que refazer O campeonato Então 3 corridas Não tem fast travel A viagem rápida Cara Isso é muito maçante Muito repetitivo Beleza Não é uma parcela Grande de players Que vai querer fazer 100% Queria fazer tudo Mas que pra quem tá fazendo Cara Se torna um jogo Muito repetitivo As onlines Achei legal Introduziram Os modos mata-mata Que no 1 não tinha Tinha só o infectado E mais um outro Não lembro Eu sou o cara do Forza Horizon Que vai jogar o multiplayer E tem aqueles 12 players Eu sou o sexto lugar Oitavo Ah eu jogo bastante Eu não fico top 3 não Cara Salve my dick Melhor sniper do BO Chegou E aí 188% já está Não é isso aí Que eu falei Eu errei na contagem Algarve Aí fiz 170 E lá vai Tive que ficar repetindo O campeonato E fazer um novo Repetir um campeonato Fazer um novo Faltando 8 Assim Então fiz uns Uns 8 a mais Assim Foda Fiquei puto Quando aconteceu isso Quase que eu desisti Mas falei Ah foda-se Faltou uma conquista Salve maldique Maldique Mito aí do BO4 Vamos lá Sexto lugar Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 Cara ele já Forza Horizon 4 É Forza Horizon 4 144 horas Cara Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 É Esse é o ódio demais Eu tipo assim Ele é o mais bonito Atualmente Eu estou ligado Mas para mim O 2 marcou Mas eu estou ligado Que a coisa é bonitão É isso que a gente Explicou agora 5 minutos atrás A questão de marcar Eu poderia muito bem Colocar o 4 Encabeçando a lista Ou o 1 também O 1 tem um valor Muito nostálgico Para mim Aquelas personagens Ou você enfrentar O Darius Flint Na final Foi muito bom Que ele jogou Com história Fez um marco No Xbox 360 Em 2012 Aí a questão do 4 A questão do 4 Foi a parada De você fazer Um game Se atualizar Toda semana Todo mês Aquela A Playground Nunca deixou De dar suporte Para o game Cara Trazer coisa nova Trazer coisa nova Sempre Pacota DLC Carros novos É isso até hoje No Forza Horizon 3 Que é você correndo Com o War Dog Do Halo Foi no 3 Aquela corrida É foda demais Aquilo ali Você ia fazer Um jogo de corrida Do Halo Foi muito foda Foi muito bacana Que eles fizeram O 4 O 4 O 4 O 4 Ele se superou Nessa questão Das estações Os caras fazerem Toda semana Rotacionar Inverno Verão Verão Outono Primavera Caralho Muda a gameplay Se jogar No inverno Jogar pro verão Parabéns Para os caras Jogou Barbie Pô Barbie é foda Jogou Barbie Barbie não Barbie não Não tem Aquele Barbie Na Gamertag Aí você pode Procurar Cara O Leonery Falou que Pra ele Foi o 1 Mais foda Que ele jogou Foi o 1 Exatamente O 1 é respeito O 1 é das antigas O 1 é das antigas Eu joguei no lançamento O 1 Tá vendo como é Que vocês são Nutella O maluco Veio com o do 1 Jogou o 1 Lá das antigas Tá vendo O Nutellão Fala 3 4 Tá vendo Não Mas eu joguei No lançamento O 1 Falar de Forza Horizon Pra mim É a franquia Que eu mais gosto Da Microsoft Eu boto na frente De Halo e de Gears Me joguei Caralho Eu boto também Eu boto também Pra mim O Ori tá na frente E depois vem Forza Horizon Então pra mim É que eu falei Que é Forza Horizon E a Motorsport Eu gosto também Nas duas Deixa eu mandar um salve Porque tem uma galera Chegando aqui Deixa eu dar um salve Salve o Luiz Fernando Salve o Rio Salve o Neo Luiz Fernando Mandou um salve pra tu My coisa tá aí Salve Salve O Lorde tá aí Que passou ontem Salve Galera Pra quem não conhece Aí clica no nome do Lorde Aí segue ele Que ele também Ele é narrador oficial Do Starhammer Galera Clica no nome aí Do Lorde S-H-I-B-R-I Já dá aquele follow Maroto Deixa eu ver Mas quem é o Garfo Eu quero Eu quero o Forza Horizon 5 De DeLorean Com Máquina do Tempo Caralho Tô louco Caralho Seria top Seria top Cara imagina se Não tem aquele comercial Da Walmart Que é nego chegando Com um carro Pegando compras São carros De várias paradas Geek Imagina um Forza Horizon Com esses carros geek O carro do Scooby-Doo O carro do DeLorean Tipo esses carros De filme né Cara o que O que não falta É marketing Pra franquia Forza Volta e meia Ele sempre coloca Algum carro comemorativo Alguma coisa Você pode pegar Até o lançamento Do Cyberpunk Eles colocaram O carro lá Do Johnny Silverhand Lá no evento Chegou a ver lá Caralho Batia 200, 300 horas Por hora lá Aquele carro Cara Quem lembra Quem lembra o nome do carro Eu não joguei Com o carro Do Cyberpunk Ainda não joguei Pô vacilei Tem um evento lá Tem um evento Não joguei Tem um evento lá Eu esqueci o nome do carro Agora Acho que é quadra Carro é bom pra caralho Carro é bom pra caramba É Top Então De tempos em tempos Eles fazem esses eventos Comemorativo Colocam um carro De algum jogo Agora a última DLC Eles colocaram os carros Da Hot Wheels Os antigos Aqueles com uma caveira Na frente Bem louco Galera Vou falar uma parada Pra vocês PPGG Deu raid Agora PPGG Atualmente O príncipe Do rewards Alve PPGG PPGG É o único Que faz Conteúdo de rewards No Youtube Que eu gosto Foda-se o resto Eu sou orgulho Do PPGG Que eu farmo Rewards Em 23 contas Conta essa porra aí Pra gente Depois de terminar a lista Aí ó Galera Ó o segredo do Nil Ele tem 23 contas Ele farma Ele farma reward Nas 23 contas Eu sou maluco Quando acontece PPGG PPGG Ele não farma Não Mentira Eu falei Farma caralho Mando foto Cara O Microsoft rewards É uma coisa Que dá um cashback Absurdo Pra você Só jogando Fazendo conquista Logo ali Uma semana Faz uma quest 50 pesquisas Do Bing 3 conquistas Para você fazer isso Em contas diferentes Óbvio que não Não é o meu padrão De insanidade Fazer em 20 Mas você pegar 3 contas Ali você fazendo Beleza Você farma ali É um semanal Faz 3 conquistas Faz uma pesquisa No Bing Faz um dispositivo Móvel Também Que tem na semana Cara Menos de 30 minutos Você faz isso Na semana É muito pouco Isso não é desculpa Pra mim Em 23 pontos Eu faço em 1 hora Tiro 1 horinha No meu dia Pra fazer umas 3 conquistas Em cada Mas cara Se você ver A quantidade de dinheiro Que tem na conta Você farmar ali O que dá dinheiro Mesmo é você Farmar os semanais A cada 10 semanas Você ganha Mil pontos Na 20ª semana 2.500 pontos De bônus Mas nesse tempo Em si Que você tá farmando Ali Você vai tá farmando Muita grana Rodando dinheiro Eu tenho conta Com rewards Que tem quase 100 mil Já pontos 100 mil de pontos Explica pra galera Não se fuder aí Você farma o ponto Na conta Mas você não manda Pra sua principal Você usa nessa conta Tem um esquema família Pra você fazer Mas a galera Reclama muito De banimento Você jogar os pontos Pra tua conta Eu farmo Na secundária mesmo Deixo a grana lá E compra lá mesmo Exatamente Por exemplo Agora Eu tenho uma conta Com 95 mil pontos Isso dá quase 300 reais Já Se eu quiser pegar O BF Novo Far Cry 6 Você podia pegar O BF Pra gente Niu 500 contos Eu dou a diferença Vamos ver isso aí Se eu quiser pegar Eu compro ali na conta Jogo um presente Numa conta Que eu queira Outra conta minha Posso jogar na minha principal Tranquilo Sem bucha nenhuma Recomendo pra galera Ver que A galera é muito Desinformada Esse lance do rewards Eu ensino A galera fala Caraca Niu Resgatei 30 reais Aqui rapidinho Não sei o que É isso Aquilo O PPG Sabe muito bem Disso Ele faz Sempre o diário Eu recomendo Pra galera Assistir ali E manter É muito bom Isso aí Galera que tem Interesse Em dar uma olhada No reward Melhor Saber informações Melhor Clica no nome Do PPG Na área E segue ele Porque ele faz Vídeo Ele explica Ele faz a porra Toda Ele é o príncipe Do reward Que a gente chama Ele aí Brincando Salve Bruno De mulher Amigão Salve Vamos lá Vamos continuar Essa lista Bora E o dia Que a gente parou Parou no 4 Não 4 nada É Forza Horizon 4 Faltam 5 jogos Quinto lugar Forza Horizon 3 O pior Pior Forza Horizon Do jogo Por que Por que Que se me pergunta Que o 3 Tá na frente do 4 Sendo que o 4 É mais demorado É Muito mais Jogou muito mais Ele Nossa Eu joguei muito Olha lá Puta que pariu E meia 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 Mas Já tava quebrado Já tava quebrado Já tava quebrado Já tava quebrado Já tava com o final 6 Que merda Qual foi o jogo Melimax Foi Foi o Dirt Rally Desde 2018 Esse jogo É um câncer Na minha gamertag Eu peguei 400 mil De Gamerscore Ficou 400 mil E um 500 mil De Gamerscore E um 600 mil E um Foi em 2018 Na época Ele tava no Xbox Game Pass Eu curto pra caramba Jogo de Rally Eu termino o meu G Jogo de carro De Rally De moto De motocross De caminhão Você tá ligado Daí O Dirt Rally Eu peguei ele Pra jogar Assim casualmente Tem uma conquista Que se inicia O game Ela dá 6G De Gamerscore Beleza Eu vou jogar Eu vou terminar Tranquilo Vai demorar um pouco Aí o que que aconteceu Eu comecei a jogar Outra coisa Mas eu tava jogando Umas corridinhas Simultânea Intercalando Ali Aí O jogo saiu Do Game Pass O Dirt Rally Está saindo No final do mês E cara Era um jogo De 112 reais Nunca entrava Em promoção E nem vai entrar Com o Dimash Que foi vendido Entrou Entrou Agora esse ano Eu paguei 28 reais Eu comprei Esse ano de novo É dívida Eu vou terminar Esse game Pegar suas conquistas De 4G Vai ficar redondo De novo Perseverança Galera É pelo menos Eu sei qual jogo Que é Eu tava falando Com o Mike No grupo Esses dias Ele falou Que tava O Gamerscore Quebrado Ele não sabia Qual jogo Que tava dando Qualquer Vamos lá Quarto lugar GTA 5 205 4 horas Vai fechar não? GTA 5 Oi? Vai fechar não? Cara Eu pretendo Fechar ele Mas você tá ligado GTA 5 Eu tenho um grupo De GTA 5 Chamado GTA 5 Playlists Sou o dono do grupo Eu tenho uma conta Na Social Club Que eu tenho Mais de mil Eventos salvos O que que te salva? Aquelas corridas Com acrobáticas Com all ride Com skill test Sabe o que eu queria Jogar no GTA 5? Não tem uma Eu não sei o que que é isso Você vai me falar agora Vem os carros E vem Aí os caras tão com Lança-míssel em cima Pra te explodir Os carros passando É o modo É o modo Mad Max De explodir lá Os carros Toda semana Quase todo mês A Rockstar lança Uns eventos diferentes Pra deixar em destaque Na WXP ali Daí No meu grupo De GTA Playlist Toda sexta-feira É delay 11, 11 e meia Junta umas 14, 15 cabeças 20 Fechamos 30 cabeças já Vamos separar dois grupos Da Xbox Live Que é 16 de um lado E 16 do outro Quem não sabe o máximo é 16 Na live Aí sexta-feira A gente torra o pau ali Eu crio uma lista Com 16 eventos Todo mundo em grupo Conversando Fazendo O que que é a parada Da playlist Termina um evento O Mossir ficou em primeiro Eu fiquei em segundo O Algarve ficou em terceiro A pontuação da corrida Do primeiro evento Já vai direto pro segundo É tipo como fosse O campeonatinho No final dos 16 eventos Vai aparecer a pontuação De quem ganhou a lista Quem ficou em último Quem ficou no meio É bem legal A galera se jogando Se rodando Se zoando É que GTA Não dá Eu tô ligado Mas porra Se tu mergulha naquilo Ela não sai mais É foda Mas eu tô ligado Que é bom A galera Mas o jogo é bacana Eu fechei a campanha dele No One Eu tinha zerado Um 360 também Mas pra pegar O 100% dele É muito trabalhoso Precisa ter um squad Fudido Pra fazer As races Pegar conquista online E tal Pretendo Se tiver uma gazera firmeza Pra jogar Bora Eu engajo Pra jogar todo dia Show Show Cara Eu imaginei Que ia ter mais Call of Duty Na lista Agora que vem O Call of Duty Agora Terceiro lugar Chuta aí Terceiro lugar É o Eu acho que é o MW Ou o WW2 WW2 Call of Duty Reward 323 horas Não fechou não O Call of Duty Por que? Tu joga bem Call of Duty O que houve? Call of Duty A parada é multiplayer É bem difícil Eu pegar um jogo Pra militar Foda essa campanha Cara A campanha Do Advance Do Warfare De 2016 O mais futurista Eu fui zerar agora Em 2021 Eu não zerei a campanha Do Volts Tem muita DLC Agora que eu vi aqui Tem muita DLC Tem uma porrada De DLC O Malark O Malark Fez os 100% Do WW2 É um jogo Que tem um rate Fudido aí No TA Se você olhar Acho que é 12 ou 13 mil TA Points Caralho Grande Eu zerei no veterano Só na época Do lançamento Por que eu zerei a campanha Do jogo Eu pergunto agora Corra Eu só jogo Multiplayer E tal Isso e aquilo No Day One Nesse jogo A Sledgehammer Teve um Cara Teve um pico De jogador Muito alto O servidor Deu pau Ninguém conseguiu jogar No lançamento Ninguém foi jogar Campanha Cara Daí foi jogar Campanha Mas todo mundo Deu um rate Danado Imagina Você comprou Campanha Campanha de COD Eu compro todo ano Jogo todo ano Cara A galera ficava no menu Ali Não conseguia jogar Não conseguia entrar no game Aí o que a galera fazia Foi jogar campanha Foi jogar o modo Zombies Ali né O Nazi Zombies No game E o multiplayer Já era no dia Eu peguei Eu acho que Prestígio 5 Nesse game 323 horas Eu não cheguei a pegar o Master Eu acho que quando eu chego No Prestígio assim E viro o primeiro Prestígio Tá feito o jogo Os caras fazem 5 7 8 Eu faço uma vez Aê Beleza Tá bom 5 é pouco ainda 323 horas Mas é pouco ainda Pra Call of Duty É pouco mesmo É pouco mesmo Muito pouco Ó O Samudo Picles Falou Se assustou Vendo seu Game Score Salve meu camarada 6666 Isso aí Não é pra De se ver Qualquer Sempre né Salve aí Geraldão aí Geraldão 1970 Rei Salve meu camarada Salve Vamos lá Segundo lugar Tudo Call of Duty Galera Top 3 né Vamos pular pro Top 2 Top 2 Top 2 Top 2 Top 2 Fiz merda Fiz merda Fiz merda Até sei qual que é já É um Call of Duty Ahm Call of Duty Black Ops 4 Black Ops 4 Esse aí Chuta quanto tempo Chuta quanto tempo Umas 800 horas Acho 820 horas Nossa Desde 2008 Cara Eu tô tentando lembrar Pessoas que jogam Muito Call of Duty Que passaram aqui Teve alguns que jogam Mas não 800 horas Sacou? Não Mas pra mim Code eu engajo Ali pra caramba Eu curto jogar um BF Também Você tá ligado ainda Mas pra mim Code é a franquia principal Todo ano eu tô jogando Todo ano eu tô fazendo Prestige Esse jogo aí Pra você ter uma ideia 800 horas Beleza Eu acho que na casa Das 300 200 horas Eu peguei Prestige Master Nesse game E Prestige Master Você precisa pegar 10 Prestige E o 11º Caralho E tem uma parada Muito foda no COD Que a galera começou a viciar Você já ouviu falar Da camuflagem Dark Matter Matéria escura Matéria escura Tem camuflagem Gold De ouro E diamond Tranquilo Aí no Black Ops 3 Iniciou Aí no 4 Tem também A camuflagem Dark Matter O que você tem que fazer Pra pegar Tem que pegar Bem dizer Ouro em todas as armas Do jogo Na classe Diamante Todas as armas Do jogo Faca Pistola Sub-machine gun A faquinha correndo Atrás do santo Pistola Escopeta Você tem que pegar Todas as classes Aí você pega A camuflagem Dark Matter Cara mas é um bagulho Bonito demais Top na arma E a galera Fica grandando Pra pegar a camuflagem Vale a pena Você jogar online Lobby público E tem aquela parada Também Cada COD Que eu jogo Eu não sei se no WW2 Eu cheguei a pegar Nuke O termo nuclear Pra quem não sabe Que joga COD Você tem que Entrar no lobby Público Tem que matar 30 pessoas Sem morrer Na mesma vida Caralho Se eu mato 15 Se eu mato 15 E alguém me mata Perdi já o streak É o streak Tem que matar 30 Sem morrer Caralho Aí tu pega a medalha Do nuclear Você ganha Caling card Emblema As paradas São poucos Que tem isso São poucos Que tem Só a galera É try hard Galera que joga Direto Ali Mano 30 Tem que estar Muito bem Você tem que saber Onde é que os caras Spawna Você já vai Atrás de todo mundo Vários 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 mapas Eu conheço De cor Os mapas Do Black Ops 2 3 E 4 Eu sei Em cada ponto Que os caras Vão nascer Se jogam Domination Ou Headquarters Algum modo Do jogo De objetivo TDM é mais difícil TDM é menos Pontuação Para você Pegar 30 kills Mas nesses modos Do jogo Você está Numa party Por exemplo O Jonzinho Meu brother Que estava no chat Mito dos snipers Se você vai com dois Jogando A gente Rota só No spawn Então você só Cuida da metade Da galera E fica mais fácil Exatamente Por exemplo Aparece a medalha De 20 kills Eu pego Um Um Brutal Ali Tá ligado Medalha de Brutal Daí Vai aparecer na minha tela Eu falei Caralho Caralho Daí Eu estou jogando Com mais dois Peguei Brutal Aqui Bora Bora Aí a galera Me dá um suporte Olha os caras Estão nascendo aqui O cara vai junto Comigo Para fazer os 30 É muito bom Mas isso é com os amigos Jogando Os amigos Eu estava jogando Com o Rapadura Online O BF ontem Para relembrar O BF4 Muito tempo Sem jogar BF4 Aí Cara No início Lentão Fui trocar Tiro com o cara O cara me matou Falei Caralho Eu nunca morreria Para esse cara Tipo assim Atrás da pilagem O cara me sentou Porra Não Os malucos Assim Aí porra Mudei lá Porque eu peguei Qualquer personagem Falei Calma aí Deixa eu pegar As minhas coisas Mudei todas as minhas paradas A arma melhor A mira melhor Então eu fui lá Comecei a matar Aí no print dele lá Ele ganhou por 10 pontos de diferença Aí o time dele ganhou Mas eu era o primeiro do meu time Sacou? Aí eu estava Vai acontecer muito isso Às vezes você pega num time Você pode ficar em primeiro Mas a galera que está no teu time Pelo amor de Deus Pô Teve uma hora Teve uma hora Que eles estavam brigando Num corredor lá Do BF4 Aqueles corredor maluco lá Eu dei a volta pela neve Peguei os caras Peguei sei lá 10 por trás Pra granada Joguei duas granadas Depois fui metralhando A granada tudo explodindo e tal Foi maneiro ontem Pra galera que fala Que eu só jogo COD Esse mapa Que o Marcelo citou Do BF4 A Locker É um mapa que eu adoro Eu amo de paixão A prisão Eu vou só pela neve Pelo lado Eu não curto muito Battlefield Por causa dos veículos Eu curto trocação Mas dá pra tu escolher A opção de só trocação Dá pra escolher a opção lá Só Não, dá também Mas o foco do BF4 É mais veículo Jato As paradas ali Por isso que eu curto mais COD Por exemplo Até esses gameplays de fundo Que estão vendo E uns clipzinhos meus Jogando e tal Aí é só É só coisa mata-mata Esse do BF Eu gosto Porque a Locker É só porradaria Não tem tanque Não tem jato Não tem nada Aí eu curto jogar As melhores momentos ali Só tem ele matando Não tem ele morrendo não Exatamente Bota você morrendo De vez em quando Não, mas aparece Eu morrendo de vez em quando Também Tô zoando Ai Vamos lá Cara Vai lá Primeiro lugar Primeiro lugar Black Ops 3 Black Ops 3 Eu acho que eu passei Das mil horas Mil horas Mil e cinquenta Nossa Esse aí tem um caso atípico Cara Eu peguei o Xbox One Em 2015 Foi no mês Sete Eu acho Seis Não lembro Metade do ano Cara Eu vi a beta desse jogo Fiquei alucinado Ia sair uma versão Black Ops 3 Para o Xbox 360 Sabe o que deu lá Cagão Uma versão Cagada Eu cheguei a jogar Baixei o Piratão Na época Aí Eu tinha o One Já Só que o jogo Estava 250 R$ 250 Era a mídia física E cara Por incrível que pareça Um dia eu saí com grana Aqui Eu fui na Casa do Bahia Falei Cara Eu quero o Black Ops 3 Eu quero o Black Ops 3 Em mídia O cara tinha Tinha chegado lá Comprei Dei o One Praticamente Em mídia A mídia joga o Black Ops 3 Também Black Ops 3 Mito Daí Ali foi engajamento Total no jogo Cara Eu morri esse jogo Eu morri praticamente Eu conheci uma galera Esse jogo Que introduziu A camuflagem Dark Matter Dark Matter roxa Para você pegar Diamond Camuflagem Gold Em todas as armas Do jogo Esse jogo Eu tive um KD De quase 2.0 Porra Em mil horas Cara Muita coisa Para você manter um KD Alto Tá ligado E nesse jogo Eu conheci uma galera Vários dos meus amigos Que eu jogo O BL4 O MW O Warzone Que eu jogo hoje em dia São amigos Do Black Ops 3 E acho que eu te contei No outro podcast Eu não lembro Que na época do BL3 Eu fazia parte De um clã O Gunfighters GF GF TR E a gente jogava direto Entrava em par Contra par Fazia Acho que foi O maluquinho Twist Que veio do Do Halo Do BSOG Então Ali na época Em 2016 O BSOG O meu time Gunfighter A gente participou Da BSOG Também Se precisava Ter pontos Para se classificar Essa parada Era bem legal Por que que tu não pulou De Call of Duty Para Apex Cara Eu não curto Battle Royale Para mim Eu jogo Para brincar Mas não lembro Tem uma versão dele Que agora é 3 contra 3 Não Tô ligado Mas Titanfall Aquela área De FPS Eu não curto Tanto ali Comparado ao COD Porque o COD Tem uma movimentação Única O feeling das armas Sistema de slide Como se movimenta Flanqueamento no mapa Ali o Apex É mais armas Mais futurista Tem equipos duplos Tem que slide Por que você vai Descendo Ladeira abaixo Cheguei a jogar Para brincar Mas não é muito Minha praia ali não Entendi Você gosta da fase Tudo no mesmo nível Fase plana Ali Lato Do Apex Apesar de alguns jogos Serem mais futuristas No caso do BF3 De Double Jump Mas foi um jogo Que eu amei Ali velho Tinha Double Jump? Tinha O Double Jump Tem no Black Ops 3 Caralho Que louco All Ride Paradas E uma pena Que no TA Não mostre o jogo Do Xbox 360 Porque Eu tenho certeza Que o Black Ops 2 O melhor COD Ever Ia estar com umas Duas mil horas Para mais Quem gosta De Call of Duty Qual o melhor Call of Duty Black Ops 1 2 3 O Modern Affair Para mim Os que eu joguei Só Eu joguei Modern Affair 1 2 e 3 Para mim O 2 é foda Para caralho Black Ops Modern Affair 2 Para vocês qual BF1 BF2 B1 B2 BF não Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Modern Affair 1 2 3 Para vocês É qual Da comunidade Não estou englobando Muitas campanhas Porque é gosto mais pessoal Campanhas Mas o Multiplayer É unanimidade Os dois melhores São MW2 E o BF2 Cara MW2 É bom para caralho MW2 É muito boa A campanha dele Eu estou falando 3 e 60 Estou nem falando Do One Não Do One Deve ser Foda para caralho MW3 MW3 Nível Nível Os mais atuais Eu curto todos O único que eu não curto Que eu acho um lixo Que eu comprei Aquela bosta Dei o One Foi o Call of Duty Ghosts Caralho Esse é ruim para caralho Deixa eu ver se eu tenho Nossa Aquele Multiplayer É horroroso Daquele jogo Acho que eu tenho ele Em algum lugar Errou Horroroso Salve o Shiro Lá O Ghosts é horroroso Eu te falei Que Call of Duty É as únicas mídias físicas Que eu tenho Dos fods E aquele futurista É qual deles O que é futurista O Infinite Warfare Esse é o pior Do Call of Duty Que tem Galera aí Qual é o pior Call of Duty E a galera Reclama desse aqui Também O Advance do Warfare Eu tenho um monte Mídia eu tenho todos Aqui quase O Infinite Warfare É ridículo O Infinite Warfare Para mim é o pior Tu fechou O Call of Duty Modern Warfare 2 Do 360 Fechei Fechei os 3 Fez o 1000G Lá nele Não Não fiz 1000G Na época No tempo que eu zerava Eles Eu era mais engajado No lance do multiplayer Ah tá Como que eu te falei Call of Duty Vamos fazer as estrelas dele lá Para mim só faltam as estrelas Bora Acho que eu tenho ele aqui Deve ter Eu tava zerando o remaster Agora né Que saiu pro One Iniciei ele no veterano É que tem na retro Os servidores do 360 Fechou tudo né No Modern Warfare 2 Tá ativo ainda Há pouco tempo eu entrei lá Não tinha ninguém Não tem ninguém jogando Mas é só combust Esses games aí O servidor caiu É difícil não achar ninguém Eu acho que quando veio o remaster O servidor do 2 Do 360 caiu Eu acho que não Eu vou dar um teste ali Eu pretendo fazer uma parada Eu tenho todos os games né E ainda bem que os Call of Duty Estão todos na retro Tem o World of War O MW2 3 Sem querer fechar tudo 1000Gzão Não Não fechar Eu quero fazer Por exemplo Uma live stream por dia Jogando o COD 4 em 2021 Jogando o MW2 em 2021 Cada dia faço uma live Tá ligado Jogando no game diferente A Nivea platinou O Modern Warfare Que ela falou O MW é tranquilo Eu fiz os 1000G dele também Nivea Fiz o lançamento ali O último O último MW Não não Vou te falar O Modern Warfare 1 Tem uma conquista Ela não é Vamos dizer Ela não é fácil Mas também não é difícil Que a do avião Você tem um tempo Pra matar todo mundo Tem que ir dando os tiros Eu cheguei a fazer ela Só que eu não completei o game Faltou coletável Faltou muita coisa Mas cara Foi uma experiência Muito frustrante No Quad 4 A fase do Chernobyl O Modern Warfare 1 O Modern Warfare 1 Então É o Quad 4 O Quad 4 O Modern Warfare 1 A fase do Chernobyl No veterano Tem a roda gigante Ela sabe qual que é Ter ela no veterano Foi um parto enorme Mas ela tem respawn infinito O Modern Warfare 1 Tem o teu amigo Tá ferido Você tem que ficar Combatendo umas horas O inimigo que vem Até chegar um helicóptero E depois Você passa a missão E você fica Caralho Passou duas horas Tentando ali Tem essa missão Que você citou de tempo Chegar no helicóptero Cara O do avião O Modern Warfare 1 Pra mim Do avião É foda E a fase Você tá entrando Tipo numa TV Da Al Jazeera Um bagulho assim Sim Lembro Meu irmão Mas aí vem boneco reto Do lado do outro Atrás de você De cima Você abota a cabeça O cara te dá um red Nossa É muito roubado Esses Call of Duty Do 360 Tinha uma dificuldade Muito exacerbada Ali no level No veterano Você pega Você pega os últimos Você pega o MW 2019 Você pega o Cold War Você vai jogar no veterano Nossa É moleza É coisa de bebê Tá ligado É muito fácil Mas não será Porque você joga Tanto tempo Que virou fácil Pra você Não sei Mas eu acho Que é unanimidade Até se você Jogar alguém Que não tá Tão familiarizado Com o Cold Você vai ver a diferença Que é mais fácil Tem checkpoint A todo momento Você deu um passo Limpou uma sala Checkpoint Pode ter morrido Tranquilo Repete ali Aí moleza Um Call of Duty Que eu fiz o 1000G Não sei se jogou Call of Duty 2 Da época lá do Que saiu pro Xbox clássico Pro Play 2 Tem pro Transcento também Uma versão Que usa o 1000G dele É só zerar no veterano Sai o 1000G Mas esse jogo aí Meu amigo Veterano dele É uma tristeza Esses jogos antigos Tem uns que você Os jogos antigos É muito ridículo Ali você Você levou um tiro Morreu Ou você fica vermelho Tá ligado E E respaldo Inimigo infinito Também Porque Beleza Tem os caras Que tão te acompanhando Na missão Só que eles não fazem nada Tá ligado Eles atiram Só pra dizer que estão atirando Mas não matam ninguém Aí Aí Você mata os caras Na cautela Se você sobe o cover E toma um tiro Você já morre Tá ligado Tem que matar tudo Na cautela Avançar Se você não avançar Vai nascer mais cara Tá ligado Respawn infinito também E o que fodeu nesse jogo Foi os checkpoints Totalmente quebrados ali Porra Você limpou uma área enorme Numa casa Limpou outra casa Aí você morre na terceira Foda-se Você vai voltar Na primeira casa Não tem checkpoint É muito quebrado Então Essas paradas aqui É foda Sem checkpoint É longe Exatamente Um shot e um kill Essas paradas É foda Cara Tipo assim Call of Duty Eu tô ligado Que ele Ele movimenta milhões de pessoas A galera curte pra caralho Call of Duty Mas sei lá Pra mim Sei lá Chegou um momento Que Eu sei que o jogo Vai melhorando o gráfico As armas É maneiro E tal Mas porra Eu acho que o multiplayer Esse Warzone Pra mim Foi a melhor parada Que eu já vi De Call of Duty Que tipo assim Joga lá Todo mundo no meio Lá Pronto Entendeu Mesmas armas Mesmas paradas Porque o Multiplayer Que você gosta Daquelas Pequenininho Vim de cabeça Ah sei lá Eu tô louco Pra tipo assim Eu sei que tá caro Pra caramba O Battlefield 5 O 5 não O 6 aí O 2042 Mas cara Jogar na nova geração 128 player Eu quero muito ver isso Eu quero muito ver isso É vai ser bom Mas o Warzone Na next gen Eles já estão planejando Fazer sala com 200 players Ah então Isso aí É muito mais louco Eles vão Eles vão progredindo Mas aí é foda Bota aquele mapa Desse tamanho Tá ligado Com 200 Eu queria um mapa menor Com 100 200 a cabeça Mas então Tem no próprio Airzone Já Não sei se tu sabe Tem o da ilha Da ilha Tem o mapa padrão Que lançaram grande E lançaram o remaster Do Black Ops 4 A versão da ilha A versão da ilha Da Ilha de Alcatraz Rebirth Island É uma pequenininha 40 negro Você tem até respawn No jogo Se teu squad Estiver vivo ainda Pode nascer novo Se você morrer É mais frenético Mas é inegável Mas é inegável O sucesso Que o Warzone Fez O Battle Royale O COD Lançar algo Free to play Se focar mais Na impasse de batalha Nas micro transações Só alavancou a franquia Num patamar absurdo Ele queria hoje em dia E a franquia Estava embaixo A Nivea Que lançou Três jogos futuristas Seguidos O Advanced Warfare O Black Ops 3 E o Infinity Warfare A galera caiu Matando os fãs Caralho Guerra moderna Volta as franquias Volta as origens Era a primeira guerra mundial Caralho Aí veio o Warzone Com o MW Explodiu a franquia De novo Foda Salve Carioca Carioca líder Carioca Viciado em MK Viciado em Mortal Kombat Tô treinando em Carioca Vai entrar na porrada Cara eu tô achando Que o Mortal 11 Vai entrar no Gamepad Na E3 Será? Eu já fiz os mil dele Mas eu queria Que eles trouxessem Ah eu fiz a do Raiden E tô passando mal Com o do Baraka Ô louco O Baraka faz assim É Mas eu não sei porquê Deve estar nervoso Não sei Leve essa frase Que o mais difícil Você já fez Aqueles try Não do Baraka É idiotão Cara É quatro comandos Do Baraka Tipo assim Y XA Junto Que ele dá Tipo as duas garras E depois ele pega O cara E morde o cara Aí depois que ele morde Ele cancela E dá três porradas Tá ligado? Eu lembro dela Não é tenso não Mas tipo Eu sei lá O que que tá Eu também tentei Só duas vezes Três Eu falei Ah depois eu faço a porra Eu pergunto Por que que a Netherrealm Não colocou Novos atividades No jogo Cara No X Lançava um personagem Colocava um DLC As paradas Esse aí tá o 1000G base Então Esse tá o 1000G base Faz tempo Eu queria jogar Voltar a jogar no game Eu acho que Perdeu o time Perdeu o time Perdeu o time O Nil Perdeu também Todos os Vou explicar pra você Eu sou fã Da Netherrealm Saiu o Mortal 9 Pá Lançou Um ano e seis meses Saiu o Injustice 1 Um ano e seis meses Saiu o Mortal X Um ano e seis meses Agora já passou A janela já Já passou Tá ligado? Ele perdeu o time Do bagulho O último foi o Injustice 2 Saiu o X E depois saiu o Injustice 2 Não Saiu o X Depois saiu o Injustice 2 Depois o Injustice 2 Aí agora deve Não, não, não O Injustice 2 é o atual Tá na frente do X Do X? Calma aí Você tá fazendo confusão Saiu o Mortal Kombat X Não, porque olha só Tá tendo o campeonato Olha só Tá tendo o campeonato De Injustice 2 E não tá tendo Ah, não, não É ao contrário Saiu o Injustice 2 Aí tem que sair o Injustice 3 Mas já passou Um ano e seis meses Então tipo A gente tá assim Caralho Foda Mas convenhamos Eu queria um MK novo ali já Em sequência Eu queria o Injustice Ah, eu sou fanzão do Injustice 2 Nunca vai concordar Eu quero os dois Que não parem É, também Eu gostei pra caramba do 2 E não quero que lance da Marvel não Deixa a Marvel lá Com aquelas bochas de Marvel vs Capcom lá Meu irmão Eu quero o do Injustice Que eu acho foda Tipo, não tem Pra mim Foi o que você falou Pra mim Se ele botasse mais Fatalis Pra comprar a DLC E mais Do Injustice Aqueles Ultra O especial Sei lá qual o nome que era Caralho Eu ia comprar Cara Eu lembro Do meu hype ser assim Vamos anunciar Um personagem novo Tipo, ele anuncia o jogo Aí ele vai anunciando Um boneco por boneco Porra Aí eu fico no hype Ele Caralho É sempre 4 O 5 boneco No pack Não, não, não Tô falando do jogo O jogo vai ser lançado Ele vai lançando o boneco Os rumores Os rumores Saber o que vai ser o roster Aí ele fala assim Vai ter o Superman Aí ele bota lá o vídeo do Superman O especial do Superman O cara dando um soco Pra fora do planeta Trazendo de volta Tá ligado? Nossa, era muito bom Aqueles combo Do Flash dando a volta no mundo Pra carregar um soco Nossa Nossa Quando saiu do Flash Dando essa parada Nego botou na internet Não, na animação De você enfrentar o cara Tá você na frente do cara Aí o Flash vem Dá um soco em você Aí você tá levando o dano Assim em câmera lenta Aí ele tá rindo assim Bebendo suco Rapidão e tal Essas paradas Eu moira Eu pego hype nisso Sacou? Uhum Mas ele fez tanto isso Que tipo assim Ele virou refém disso A galera Milena, Milena, Milena Claramente ele não ia botar A Milena no Mortal 11 É, fanservice, né? Ele teve que botar A Milena Porque negociou Spawn, tem que botar Spawn Teve que criar o boneco Do Spawn e botar lá Pô, nego pediu Scooby-Doo, meu Chegue Scooby-Doo Salsicha, né? Salsicha, meu Caramba, meu Carioca, imagina o Salsicha No Mortal Kombat, meu Dando fatality lá Um personagem convidado Que eu queria ver Que eles não colocaram até hoje Não sei se é por causa Dos direitos autorais ali É o Michael Myers Da série Halloween Não, já botou Ah, como não? Michael Myers não Ué? Tá viajando? No antigo No 10 Fred Kruger Não, acabou Fred Kruger Ó, no 9 tem Fred Kruger Scarlet Kratos 9 No 9 Fred Kruger Scarlet Kratos Cyber Sub-Zero O Tremor O Tremor Que depois ele volta O Tremor tá no 10 O Tremor tá no 10 Battle 2 tá no 10 Alien tá no 10 Predador tá no 10 Jason tá no 10 Tá no 10 Jason tá no 10 Cara, o Mike Myers tá, cara Não tá, cara Ah, tá o cara do... Ah, o Mike Myers Ah, tá o cara da Massacre da Serra Elétrica, né? É, o Massacre da Serra Elétrica tá Michael Myers é outro personagem Ah, é, do Halloween Ah, tá Ah, deve ser um filho de alguém que comprou lá e... Tá, é dono da parada e não quer, né? Eu vi a petição pro Salsicha Foda Não, o Michael Myers não Tá o cara do Massacre da Serra Elétrica Eu não sei o nome do... Leatherface Leatherface Porra, Leatherface é foda Cara, o Jayce é foda, mano Quando ele ativa aquele bagulho De vai andando pra te pegar Você vai batendo nele e continua indo pra trás de você Ele não para Pô, aquilo era foda demais, mano Ele tem uma habilidade muito roubada, né? Você mata ele Ele levanta com um pouquinho de vida ainda Ah, é Uma variação lá do golpe lá dele O Baralho Tio também é chatinho, mano Quem sabe jogar com o Baralho Tio mesmo Você não chega nem perto dele, mano Ele é chato demais Outro personagem, fora o Michael Myers, carioca Eu queria ver também o Ash Crimson Da franquia Never Dead Os dois seriam foda pra caralho, né? Pô, Ash Crimson... Ah, Ash que não Isso aí não precisa Eu queria ver o do Pânico Pânico? Ah, aí fica muito zoado o caricato Ué, mas caralho Porra, botaram o Exterminador em Rumble, mano Não, mas aí é mais aquela franquia, né? Passada, pra eles rivalizarem, né? Algo ali, né? Igual ali, Predador Os dois se batem de frente Vem Rambo e Robocop ali, né? É Exterminador também Eles fazem umas paradas ali Robocop, Rambo e Exterminador Os três Não é um ou dois, não Os três tão lá Ah, de terror podia botar... Pô, Jigsaw não tem como, né? Caralho, Jigsaw Não, mas aí que tá Acho que é questão de parceria e licenciamento ali Porque Isso que você sentou do Pânico Jigsaw Que mais Tá tudo na franquia Dead by Daylight Lançou tudo em DLC lá Pra aquele jogo Ah, tá Mas o... Os personagens do Jigsaw Os personagens do Pânico Da Máscara Aquele jogo é meio de terror, né? Perseguição Será que eles não assinaram algum bagulho Que não pode liberar, né? Pode ser a coisa de exclusividade do personagem ali, né? Eles pagam royalties ali Pros detetores ali De vez assim, não conta dizendo Que não pode sair em outro jogo Sei lá, alguma coisa assim, né? Também Vai saber, né? Chris Auker do Outlast É, aquele... Esse também é foda, Ligia Ô, alemãozinho aí Salve, alemãozinho Alemão, mito Vou terminar aqui o teu jogo No 300 alemão Do... Do Forza Horizon É, mano Cara, Mortal Kombat é bom Eu gosto Eu fechei o... O 10 Com DLC Tô jogando agora o 11, né? Aí tava lá Eu comecei pelas mais difíceis Que é o tutorial Tutorial avançado, né? O estratégia lá Quando acabar aquilo ali Eu acho que eu mato ele tranquilo Ah, isso aí é um show É o mais chato do game O grosso, né? Depois você vai zerar a campanha Tranquilo Sem preocupação ali Fazer Fatality O caralho Fazer Mortal Subtor É, Fator, né? Vamos ver, vamos ver Mortal, devagarzinho a gente chegar lá Depois a gente dá umas porradas no Carioca lá Marca um... Quero ver, hein? Carioca é o Shantzung Xangão que ele chama Xangão Xangão da massa É, eu vou procurar saber qual que é o contrário do Xangão Tipo, o counter do Xangão Pra treinar e jogar contra ele O MK10 é pancada, Maico O 11 é tranquilo, cara Mas o 10 precisa de um grind chato pra terminar ali Ah, não é grind chato não Dá pra fazer de boa As torrezinhas lá Ficar fazendo de leve, né? Eu fiz 1.300 no game Eu pretendo voltar uma hora pra terminar tudo ali, mas... Você fez quantos? 300 só? 1.300 É 1.500, velho, com tudo O que que tá faltando nele? Tá faltando pegar ranking todas as facções Aquelas... Invasão lá do Boyz também eu não fiz Ah, da invasão do Boyz tem um esquema com o Raiden lá Tá ligado o combo dele lá de 11 hits, né? Pra, 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 com ele Não sabia, eu tô por fora, cara Eu pensei, olha, dá pra fazer de boa Dá pra fazer de boa com ele, mano Com o Raiden lá, uns combinho maneiro Eu fiz com o Raiden lá Peguei um esquemão também Demora pra tu pegar É mesmo esquema daquela bosta lá Dos tutorial lá Demora pra tu pegar lá Mas quando tu pega, tá... Não, mas eu não fiz por preguiça mesmo Eu tava jogando na época ali e tal Pretendia fazer os 1.500 Daí eu olhei, assim Não lembro o que que eu comecei a jogar na época Tem essa... Eu gosto de me focar até terminar um game Se eu iniciar outro Eu já perco um pouco de interesse, né? É o que você tava falando, ó Eu quero fazer uma parada na minha conta Eu quero fechar o Forza Horizon 3 Tá na, sei lá, 40% só Tudo, com o DLC tudo Eu tenho todas as DLCs Quero fechar o Forza Horizon 4 Falta uma conquista Duas conquistas da base Dos 1.000G E o resto é de DLC Mas a DLC teve uma outra Que eu já, tipo, saí jogando Saí abrindo ponto, né? A mais trabalhosa da 4 É aquela pra você jogar o mês inteiro Olha lá Aquela que... Até o Rapadura tava postando no Twitter Quando vira estação lá Você tem que fazer tudo na estação 100% nas 4 estações Fazer todos os eventos Mas é uma semana Tudo agora Não Tem que fazer tudo de seguido Tudo de seguido Caralho Porque se iniciar outra season Você não terminar uma Reseta, tá ligado? Ah, tá Eu não sabia dessa aí, não Então essa aí tem que fazer E você tem que começar No mês específico Da primavera Ou verão, não lembro Acho que é verão que é a primeira Inicia, né? Não sabia essa parada Aí... Você joga essa já fica ligado Eu tô até o final do ano Mas não vai dar, né? Até o final do ano Dá mais agora que eu vou matar Vamos ver Não, ó É Forza Horizon 3 e 4 Que tá faltando essas coisas aí Queria fazer o Mortal 11 Aí eu ia ter o Mortal 10 e 11 Fechado completo Mortal 11 você mata aí Rapidinho É, eu tô ligado Os 3 aí E eu queria o Killer e o Shink Falta 60 conquistas Tô com 408 conquistas Sei lá, 406 São 466 Só falta de ganhar 20 Ranqueada com cada boneco E o Shadow Lord lá Que tipo, já fez metade Mas lá é cabuloso Lá você tem que tipo assim Tem que tá timindo Pra ir pra lá Porque ele no modo Deus lá, meu irmão Ou o Gargos no modo Deus lá No Killer e Shink, meu irmão Ele faz jus a ser o terceiro jogo Mais difícil da live lá Do Troy Schmidt, né? Ele tem um rating maior que o Harry Replay Cada RDL 6 Tem? Muito mais Não lembro, não tinha chegado Ele chega a 24 mil O Harry Replay chega a 16, 18, sei lá Ah tá Deixa eu ver aqui Obrigado Deixa eu ver aqui Olha aí, já vamos olhar aquelas listas minhas Que eu fiz lá Pra você ver uns jogos trash Trash Calma aí Onde é que eu vejo essa lista mesmo? Jogos mais... É lists Lists ali Aonde o Lists? Clica no meu perfil No TA Vai rolando pra baixo Tá listo no cantinho direito aí mesmo Eu vou olhar agora Tô indo lá no teu nome Calma Lists Vou mostrar pra você, galera Calma aí Só pegando aqui a tela dele Uhum Meia, 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 meia Meia, meia, meia Cê é louco Certinho, Vitor Camerscore de final 6 aí Botamos aí nessa pra dar uma zoada aí Eu sou o menino de Deus aí Não sou do Caipirota aí Qual list isso aqui? Vai descendo aqui? Tem duas aí do lado aí Cê vai ver aí, pô Ah, dos mais difíceis que cê fechou? É, eu compilei ali Nessas listas cê pode compilar Jogo que tá no backlog Jogo que cê fez 100% Pra deixar a amostra ali Ah, é essa aqui? Games Collection, isso aqui? Ah, eu tô ligado É essa aqui Trophy Case aqui Trophy Case? Não, não é Trophy Case Em cima aí, listas aí, pô Cê vai ver Escrito tá listas Ah, listas Jogos indie, jogos rápidos E jogos demorados Vamos ver É, essa daí Com jogos mais lixo E as outras Eu separei os mais nichados, né Que eu gosto mais Ter na Gamer Tag Vamos ver essa lista aqui BF4 Eu fiz BF4 com DLC, hein Uhum BF4 eu fiz o Basis Só BF4 é legal BF4 eu fico com DLC Cara, eu tenho arma Eu tenho pistola, Nilce Se cê quiser Não, mas já terminei Mas eu não pretendo Não pretendo fazer As DLCs Que é muito trabalhoso Muito grande Ó, tá falando de jogo bom A galera que é indicação De jogo bom Morda Soul Suspects É o primeiro É o da direita Da primeira fileira Um dos melhores jogos Que eu joguei na live Morda Soul Suspects Depois dá uma olhada Salvei Aí é só a lista Só pra explicar pra galera É alguns jogos triple A Que faltou na outra lista Que é só 50, né Que se pode colocar E aí eu fiz uma apanhada De alguns jogos mais desconhecidos Alguns jogos que foi irritante Fazer 1000G Na outra lista Tá os que eu mais gosto De ter na conta Aí tá O resto, né Isso aí é o que cê jogou Cê jogou e fechou Isso aqui É, todos que tá aí Eu fechei Tá tudo com 1000G já feito Caralho Good Simulator Tu fechou essa porra Fechei tudo Com todas as DLCs aí Jesus Eu tô pra jogar as DLCs Do Good Simulator Blade Edge Ó, o Microsoft Dungeon também Teve DLC nova agora Há pouco tempo O Microsoft O Minecraft Dungeons Tá o 1000Base Eu vou jogar as DLCs Eu ainda tenho aqui É chatão Tintinha legal Deixa eu ver Nossa, tintinha É uma porrada Pra você terminar aí Caralho Tem uns Time Trials lá Fudindo Foi um dos primeiros jogos Que você fez 1000G na conta Eu queria muito Capitão América e Lanterna Verde Do 360 Muito Eu sei que 1000G é fácil Mas eu queria muito Na minha conta Assim, jogando Assim Queria muito Jogo bacana Dois jogos de herói Beaten Up Bem bacaninha Deixa eu ver aqui Deixa eu descer mais um pouco Esse aqui eu fechei Street of Rage O Collection 1, 2, 3 Fechei tem 5 meses 6 meses Jogo bom Melhor Beaten Up Esse jogo tá no top 5 Pra mim Esse aqui eu tenho que jogar Essa bosta aqui O Sherlock Holmes Devil's Daughter Nossa Esse jogo aí Se prepare A galera tava reclamando De Joguei esse aqui não Fazer jogo com guia Esse jogo com guia É 12 horas Pra você terminar ele Ah, então eu não vou jogar não Então eu não vou jogar não Nem isso aqui também Eu vou jogar Canta aí Bad Street Boys Tell me why Eu coloquei os jogos Da Don't Snoddy Próximos ali Cara, esse aqui eu queria jogar Comic Zone Comic Zone é do Mega Drive Comic Zone é clássico também Comic Zone é erado Cara, esse aqui tu fechou Anil? Penário? Fechei Fechei o Penário Também Foi um dos 1000G Mais irritantes que eu fiz É isso que eu ia falar Esse é irritante E esse aqui é irritante Também Ninja Pizza Então, dois O outro que tá do lado dele É o Demons Crystals É o horroroso Pra fazer o 1000G também Ele é 15 horas Esse aqui também É Starlit Que é de graça É horroroso Nossa, o Starlit Adventure Esse eu coloquei quase No final da lista Porque esse foi um dos piores 1000G que eu fiz Cara, eu gostei da ideia Desse jogo aqui Tenho Turn On Ó Turn On O Tesla Grad Eu coloquei por ser jogos bons Indie Esses podem jogar sem medos E o do lado dele Stories The Path of Destiny Vamos ver o talista Que ele fez Veja o outro Do Street Away Ih, agora vem o Street Awayzão Vamos ver Street Awayzão Vamos lá Cyberpunk Cyberpunk Ultim Riders Cuphead Cuphead Ele fechou em um dia Essa porra De madrugada Cuphead é bom demais Masterpiece Tobi Ryder lá Ele me ensinou Eu vou ver se eu faço Tomb Raider Termina o teu Tomb Raider Eu quero ver Vai demorar Mas eu faço Faz, mano Mafia Mafia Definitive Nossa, esse Mafia Foi o melhor jogo Que eu joguei no passado Mafia Definitive Quem não jogou Esse remaster É uma obra-prima Maravilhoso Esse jogo Show, show Do lado do Mafia 2 Também, Alina Mafia 2 também O SK8 Tá aí Salve Salve O Forza Horizon 4, 3, 2 e 1 Ele fechou todos Cara, ele fechou o Forza Horizon 1 Que você precisava ter uma Ele precisava ter qual jogo mesmo, Nil? Forza Motorsport 4? 3, né? 3 ou 4, né? Pra ter a fidelidade lá Você tinha que ter jogado Pra ter um carro Pra poder ter a DLC No Forza Horizon 1 Olha isso, mano E fora as DLCs descontinuadas, né? A DLC do Rally E a outra Pra se completar O 1 É pancada hoje em dia É só emprestando De alguém que tenha, né? Tu fechou os Lucktail, né? Eu dropei Tem que voltar Fechei tudo ali Fechou o Crash Os 3 Crash aí? Fechei 3, 3, 3, 3 3K ali no Crash O Diego O Paulo bate no peito Falando que ele gostou desse jogo Ele fechou Nossa, esse jogo Cara, em questão de Acho que você tava falando Com o LG na terça Em questão daquela parada De você não desistir Numa conquista E fazer a parada Cara, no Crash Tem uma fase Tem uma fase Que é exclusiva Da nova geração agora Que é Aquela fase que foi excluída No Play 1 Que era por ser muito difícil O nome da fase É Storm Ascent Lembro até hoje ainda Cara Aí Pra você terminar O 1000G do jogo Você tem que pegar As relíquias lá Os reloginhos Fazer speedrun Você tem que fazer speedrun Em todas as fases do game Beleza Fazia tranquilo Morria um pouquinho Passava e tal Mas nessa fase aí Meu amigo Eu fiquei Eu fiquei uma madrugada inteira Morrendo Tentando passar E quase desistindo Ele falou que foi o domingo Eu fui até o final Até fazer Não vou dormir Até terminar essa porra Amanhecendo o dia Eu terminei A lista de jogos é boa Mad Max Mad Max tem uma conquista Chata pra caralho Falta uma moça pra mim Mad Max Mad Max é pancada O Wildlands O State of the K Eu fiz o 1000Base São todos jogos bons Jogos que eu gosto Mesmo O Tekken 7 foi maneiro Eu fiz numa jogada No final de semana O Call of Duty 2 Que eu falei que era Que era roubado Ali pra você Call of Duty é foda Esse Call of Duty aqui é foda Esse Call of Duty aqui é foda San Andreas maravilhoso Cara Você fechou com o DLC esse aqui O Far Cry 5 Tudo O Far Cry tá tudo completo Com o DLC Cara me ajuda lá Do zumbi lá Faltar pouquinho Faltar pouquinho Duas jogadas A gente mata Eu fiz até um guia no Youtube De como matar 10 mil zumbis Então vai me ajudar Então vai me ajudar nisso aí Só falta ele Eu tenho o 4 fechado O... Não, calma aí Eu tenho o 3 fechado O 4... Não, eu tenho o 4 Eu tenho o Nidale Não, o 4 O Primal E o 3 do 360 Ah, não lembro Eu tenho o 3 do 360 Você tá quase igual a mim Então, né? Não, falta o... O Nidale eu não tenho E eu não joguei o do 360 O do Oni Do Far Cry 3 Do Oni Eu tenho o Far Cry 4 ainda Do 360 E eu tô jogando o Blood Dragon também Então eu tô jogando o 5 O... O Blood Dragon E eu não joguei o Nidale Então tem que fazer esses 3 Sacou? O Nidale tem copy também Conquista Online Faça com você Tem mesmo? Tem, tem Que bosta, né? E... Aquele Far Cry 2 É uma mancha, né? Uma verruga aí Eu queria deixar todos completos Mas aquele jogo Pelo amor de Deus Aquela disse Far Cry 2, né? Aquilo não dá não Tem os malucos aí fazendo Cara, o Sleeping Dogs Tá aberto na minha conta Mas eu não fechei nada Sleeping Dogs é maravilhoso, cara Ó, LG LG Termina o Sleeping Dogs aí, cara Esse jogo é ótimo, filho Você que dropou ele Pô, fez no 360 No Oni Não faria, não Porra Não gostei suficiente Compreto 1250 Ó, Saints Row 4 Saints Row 3 Esse aí é tudo jogo Ah Saints Row É difícil com as DLCs ali, cara É o mesmo estilo Do Sleeping Dogs, né? Parecido, né? Uh-huh Cara, o Counter Break Rise Nesse jogo ano Esses eu fiz Uh, deixa eu ver O Plague Tale Eu não joguei ainda Deve ser top Joga, cara Jogo maravilhoso também Plague Tale Só ninguém em pé ainda Joga aí, cara Antes que saia Eu comprei o Hot Dogs completo Com o DLC O Hot Dogs 2 Eu fiz 1.000 base no lançamento dele Você até me falou Ó, eu tô com as DLCs aqui É, tá na minha conta Eu tenho que jogar ele outra hora Já te falei que tá lá na minha conta Esse Wreck'n'Fast que liberou aí há pouco tempo Que a galera curtiu pra caramba, né? O joguinho de destruir derby, né? O jogo tá com o Rate to Out, o Rate to 3 aí, cara É mesmo? Tá vendo você jogar, né? Sério? Caralho Niche for Speed Rich Ah, eu não jogo mais Niche for Speed não, meu Eu fiz o Hit e o Shift Eu vou fazer o... Aquele do 2015 Que é a noite Que tá aberto na minha conta Você falando, né? O Payback aí Eu não iniciei, né? Ah, tu jogou o Shenmue, ô, Nil? Puta que pariu Sério? Cara, você não gosta do Shenmue? Não, meu Eu tô ligado que o jogão é foda Caralho, velho O Shenmue é o clássico do Dreamcast Eu joguei em 1999 no Dreamcast O 1 ali Cara, jogo maravilhoso, caralho Silmou o 1 e o 2, meu Caralho Obra de arte, meu Ele pode ter vencido mal, né? Se você testar hoje em dia e tal Esse WRC 5 aqui eu tenho É fácil o WRC É, está na minha conta O jogo de rally, né? Eu curto Sebastian Loeb também Eu gostei de jogar, né? O Gravel aí Tá em promoção a semana O Gravel tá 17 reais aí Jogo facinho de meio-dia, né? Mas jogo bom também, né? De rally Vai demorar umas 8 horas Pra vocês terminarem Top, mesmo É um joguinho maneiro, né? Indicação aí Manda indicações de índia aí A gente sempre fica falando na slide, não é? Pra galera pegar O Shirula perguntou se o Ela viu o Division 1 na lista O 2 também O 2 falta Eu tenho acho que uns 890 Faltou um pouquinho a coisa Pra terminar o meu base dele Eu pretendo voltar ainda, Shirula O 2 O 2 é jogaço também Mas entre os 2 Eu prefiro o primeiro ainda Sério? O 2 não é melhor não? Não, eu prefiro o primeiro ainda Eu assisto o 2 Eu acho maneiro Melhor do que o 1 Sei lá Assistindo a outra coisa É aquela pegada de cenários, né? Em Washington Eu preferi mais aquele cenário Fechado, Nova York Olha, essa pergunta é boa Tony Hawk ou Skate? Skate? Certeza Sério? Tony Hawk não? Tony Hawk é arcade, né? Esse remaster que eles lançaram no passado O HD é maravilhoso, cara Você reviveu o primeiro game O segundo Pô, tu viu o podcast Falando disso? Vi Um ano demorando Pra conseguir botar o Charlie Brown Dentro do jogo, meu? Um ano ele demorou Pra botar o Charlie Brown Falou que era legal a ideia Mas queria que botasse lá Todo mundo do Charlie Brown Aí vai Os caras falaram que não conhecia a música Queria traduzir a música Eu falei Caralho, meu Eu acompanhei na época essa treta Mas a questão aí Beleza Você citou Skate ou Tony Hawk? Pra mim, que ando de skate Tá até aqui O meu skate Eu tava andando essa semana Quem é? Tá aqui Vai andando, né? Tá na sessão Comprou só pra deixar aí no quarto? Você não anda nada Não, anda, pô Olha no meu Twitter Tô usando, tô usando Aí E Questão pra quem anda mesmo Sabe as técnicas De você chutar uma manobra Você dá um ollie Um flip Uma manobra de grind Numa board Ali Numa guia É muito mais complexo Se pegar uma série skate Lançou aquele jogo Um jogo índio ano passado Skate XL Tá até uma conquista bugada Tem uma conquista bugada Ninguém Ninguém completou no mundo ainda Eu tô esperando desbugar Pra eu incompletar Nem vai completar Esse jogo Esse jogo Pra quem anda de skate Mesmo Que sabe a técnica O movimento De chutar uma manobra É perfeito, cara Aí comparar com Tony Hawk Arcade Tony Hawk é divertido Arcade e tal Você só aperta o botão E faz a manobra, né? Mas não tem como comparar Uma é simulação Uma é simulação Outra é arcade, tá ligado? Caralho, meu irmão Tem simulação e arcade De skate, meu irmão Caralho, meu irmão É muito louco Salve aí, Ferreira Suto Salve, meu camarada Salve Vamos lá, cara Vamos falar desses grupos Todos aí que você tem aí Cara, você tem muitos grupos Aí de WhatsApp Que é vinculada Com o Xbox Tem alguns são de Flamengo Tem alguns são de Conquista Como é que surgiram essas ideias aí? Vai contando um pouco disso aí Cara, é mais questão de interação, velho Peguei ali o... Aquele tempo do WhatsApp Que bombava mesmo em 2015 Que tava todo mundo ali, né? Eu criei um grupo só de amigos ali O Xbox Live Versus PSN Gamers É uma coisa mais de zoeira Tá ligado ali Uns amigos sonistas no Facebook, né? Eu jogava o link lá pros caras Entravam no Sonista No Play 4, Oni, pá Aquela guerra de console Aquela parada Aí, 2015 Aí, a galera Foi tomando proporção cada vez maior, tá ligado? O grupo com 200 pessoas 150 Foi aumentando, aumentando de cabeça Entravam pessoas de outro estado Outras regiões e tal E isso puxou pra mim Outros grupos, né? Jogos que eu gosto de fazer Eu tenho um grupo de COD aqui Desde 2015 Cada ano eu vou mudando, né? A capa, o nome do jogo O ano passado, MW Esse ano, Cold War Quando sair um novo COD Vai sair um novo ali Aí Esses grupos meus Grupo de GTA Que eu falei das playlists Eu tenho até hoje São grupos movimentados É que a galera tá fazendo O corre, tá jogando direto ali E... Questão de início, mas Beleza No grupo de Flamewire A galera tá ali se zoando Fazendo exposed em Gamertag E isso, aquilo Salve Crucifer Valeu pela raid aí, mano Salve Crucifer Aí Nessa questão de Flamewire Não englobava muito A galera que quitava fazer uma conquista Nessa parada Pô, terminei Cuphead aqui Mil G Galera tá se matando Do Flamewire Cagou pra minha mensagem Ali, tá ligado Ficou no limpo ali Aí eu criei o grupo Viciados em Conquistas Ali, né Ali tá a galera do TA Quando que você criou? Quando que... Quando que você criou o... Qual? O Viciados em Conquistas O Viciados em Conquistas Acho que foi... Deixa eu ver a data de criação dele Acho que foi em 2019, cara Se não me engano Vamos ver a data de criação dele Tem aí a data... Ah é, no grupo mostra, né? É, tem aí a data Foi você que criou Ou foi você que entrou depois E tinha alguém lá? Não, eu criei Tudo criado por mim mesmo Esses grupos do Whats aqui Ah... Ah, depois eu vejo aqui Tô perdido aqui Muita mensagem Se eu entrar online A Maria vai me chamar aqui Ah, pegou o mil no YouTube? Ainda não, meu É 2019 É 2019, eu acho Falta pouco, meu Falta pouco pros mil, hein Mas ali no grupo principal de Flame A galera se mata ali Você tá ligado? Você acompanhou já umas mensagens Né, umas paradas Não, de viciado lá é doido, né? O que que eu tenho? Uma opinião, tá ligado? Sobre jogo A parada ali Se você jogou tal jogo Você tá falando alguma coisa Você tem que ter uma experiência própria De ter jogado, tá ligado? Isso entra aquela polêmica Que... A galera eu tava falando Esses dias ali De jogo De jogar De adaptar Não, vamos lá Então eu vou ser o contrário Do que você tá falando Dá sua opinião Dá sua opinião Doa minha É Você tá falando uma parada Eu vou sempre ser o... Dar uma visão diferente Vamos lá Ó Vamos pegar algumas ideias E vamos trazer pro game Eu não preciso ter câncer Pra saber que câncer é ruim Ponto Então vamos trazer isso pro game Eu não preciso jogar um jogo Pra... Na minha visão de já jogar bastante Saber que aquilo ali é ruim De olhar Ele pode me surpreender? Pode Não é uma... Não é uma decisão absoluta Minha primeira visão que eu olho Eu falo assim Hum... Não curti Vou dar um exemplo Hoje a gente tava fazendo lá Transmissão lá do... Summerfest lá Parecia um joguinho japonês lá Tipo o Genshin Ataki lá Aí eu falei Monster Hunter Aí era Monster Hunter Rise Só de olhar eu falei Hum... Não é minha praia É, tem umas coisas que você olha assim Pra mim não é bom Já pro Algarve Exatamente Ele ama parada Tá ligado? Agora você disse uma coisa Pra mim A minha opinião Não, pra mim Você não pode generalizar Não, nunca vou Nunca vou botar que O jogo é horrível pra todo mundo Exato Que às vezes pra mim É maravilhoso o jogo Pra você é horrível Ó, vou dar um exemplo Eu joguei um jogo que você me indicou Que é aquele I Forget Ontem I Forget Before I Forget É, Before I Forget É 1000G em uma hora, galera Um estalo Mas aí tipo É... Eu sei que é rápido É um joguinho baratinho E tudo mais Beleza Eu entendo essa parte Só que aí eu cheguei E comecei a ler A história é toda em inglês Comecei a ouvir o cara falando em inglês Entender E a história é foda O maluco, pô Mostrando a vida dele A casa dele Quando ele muda Os cômodos da casa O caralho Quando ele casou Quando ele tem filho Quando ele tá triste Aí tem um acontecimento no final Que eu não vou dar spoiler Então pra mim Tipo assim É foda Mas ó Jogabilidade De 0 a 10 0 É... Sei lá Gráfico De 0 a 10 1 Entendeu? Mas a parada me envolveu Entendeu? Tipo aquele que a gente sempre fala What's... What's Remain Edith Finch Que tá no Game Pass Pra mim Jogabilidade Vou botar 1 Porque é o Walk Simulator Você vai andando lá Tem... Tem um gráficozinho, né? Mas tipo Jogabilidade 1 Gráfico Vou botar 2 De 0 a 10 Que eu tô dando, hein? História 10 Entendeu? Eu boto 10 Sacou? Então tipo Me chama a atenção Então Não é porque eu não joguei algo Que eu poderia falar Eu considero essa porra aí ruim Eu considero essa porra ruim Se o jogo é bom ou não É quem joga Quem gosta Fala Então Mas aí que tá Por exemplo Vindo desse grupo de Flamewire Desde 2015 Rolou várias situações adversas Já, tá ligado? Por exemplo Eu posso pegar até um caso recente De um mês atrás Aí Galera Se você tem oportunidade Por exemplo Flamewire Se você tá falando No jogo da Sony Death Stranding Do Kojima É um lixo Tá zoando Flamewire, tá ligado? Você não é obrigado A comprar um console Só pra se jogar E falar Não, eu joguei Sei que é uma merda Calma aí Calma aí Eu então vou falar Exatamente do Death Stranding Não joguei Só dei uma olhada De como é que é Quando eu vi vídeos De um cara com 25 pacotes Tipo Com uma motinha Nada a ver Com o cara construindo rua Fazendo entrega pra lá e pra cá Pra mim O trailer do jogo Era aquele bagulho de tipo Porra Tu tem que passar por uns monstros Tinha um bebê aqui Porque é pra você disfarçar Eu não sei nem história Porra Tinha uns atores conhecidos de Hollywood Então eu pensava assim A história tem que ser foda Pra eu achar que Aquela jogabilidade ruim Entendeu? Então eu posso dar Pode ser que quando eu jogue Eu vou falar 10 pra história E a jogabilidade eu vou dar Eu vou dar um igual Dei pro Reddit E entre outros jogos Você tendo uma experiência Algumas coisas mudam Mas aí beleza Eu virei a chave Pra citar as coisas De Flame War Beleza Tranquilo Aí se você tem Um Xbox Por exemplo ali Um jogo que você não curte Vou citar um exemplo De um amigo meu No grupo de Flame War Eu não vou citar o nome dele Não sei se ele tá no chat O X O Player X Saiu Outriders no Game Pass Nossa Outriders Que jogo lixo Que bosta de jogo Tudo quebrado Não entra online Por que eu vou jogar essa porcaria Você vai olhar na gamertag do cara O cara não testou Não jogou Não sabe o que é Não pode opinar pra algo Ele só ouviu a gente Falando que testou lá No primeiro dia Exatamente Exatamente Eles postam uma print Jogando com os amigos Ah não vou jogar esse lixo Não tenho vontade Essa porcaria É jogo ruim Jogo zoado Foda-se Não tenho interesse E isso vale pras duas coisas Por exemplo ali Saiu um Forza Horizon 4 Day 1 no Game Pass Eles estão jogando Aquele gráfico maravilhoso Carro Não gosta de jogos de carro Aí Não O oposto O cara tá ali no grupo falando Caralho O Forza Horizon tá top Pô legal Isso aquilo Pô Jogo maravilhoso 92 Caralho Tá batindo no microfone Desculpa Até eu passei Alô Alô Barrio Barrio Os cara Hypando nota Do Metacritic Tá ligado 92 Metacritic Aí tu vai ver Na GT do cara O cara tem 10G no game Jogou tutorial Largou ali E tá falando bem Isso Isso de você falar De um game Bem ou mal Vale pras duas vertentes Tanto falando bem Tanto falando mal Tá ligado Cara O que eu vi Essa semana passada Várias pessoas No Twitter A gente tava rindo disso A gente tava rindo disso Fazendo post Caralho Forza Horizon 5 Meu Deus Meu Deus Forza Horizon 5 Não jogou 3 Não jogou 2 Não jogou 4 Não A pessoa não precisa ter jogado 1 2 3 Já saíram da loja Pô Jogo 4 Beleza Um jogo mais recente Aí você rypar algo ali Só porque Que é da empresa Microsoft Exclusivo de peso Caralho Forza Forza Horizon Porra Pega a porra do jogo E joga Cara Cara É um jogo ótimo Por que você vai ter preguiça De fazer um tutorial Fazer 10 Gamerscore Se você não opinar Eu botei O próprio exemplo O Cruzeff Ele tá aí no chat Que ele curte Halo Alguém tá hypando Halo Infinity Vários ali Os caras não jogam Halo Ali também Tem vários jogos Que os caras tão nessa Nunca nem zerar Nem sabe o que é Quem é cortando É o cara Não sei É do Windows É do Windows É do Cortando é do Windows Isso Cobra pra caralho É pesado no grupo ali Daí Quando alguém tá falando Bossa Cadê tua GT Mas eu parei Mas eu parei com isso Eu tava trocando ideia Com o Neil Ontem e ontem Ele tava em grupo Ontem ou ontem Eu nem lembro Talvez você A gente tava rindo em grupo Eu tava jogando Miniter né Você tava jogando Waka lá Eu lembro Eu tava me estressando Com o Waka lixo lá Como é que eu lembro Ele é o World Heroes Z2 dos anos 90 Aí beleza né Porra tava lá rindo com ele Aí eu falei assim Caralho olha essa postagem Aí eu fiz 500 jogos Fechados na minha conta né Aí eu peguei o print Do 500 Botei lá no Twitter Botei no meu grupo Falando galera 500 pontos Botei até no grupo Eu vi Eu vi Falei galera 500 jogos fechados Porra muito Muito joguinho pequeno Muito jogo indie Muito jogo Tem uns tripoezinhos Escondido lá Mas muito jogo Menosinho e tal Aí o maluco foi lá no Twitter E botou assim Como é que é? Ah não joga nada Fraco Só rata laica Aí eu fui e mandei pra ele assim Eu só tenho 25 mil Eu só tenho 25 mil no rata laica Tipo Ah é tudo em Aca Ah é tudo em Chitló É Aí ele mudou a empresa Eu falei assim Pô se você falasse Aca Nelgel Tudo bem Eu tenho uns 50 mil Então somos 25 Com 50 Aí bota a Chitló Bota assim Beleza Deu uns 200 aí E o resto? É a conversa de pombo É a conversa de pombo Aí calma Não Eu não escrevi Eu pensei em escrever isso Aí eu fiquei pensando Aí falei assim Aí a gamertag dele Tava no Twitter dele Aí eu falei Opa A gamertag dele Tava no Twitter Fui lá no TA Procurei ela Tá lá Sem bandeira BR Tudo bem Ninguém é obrigado A botar bandeira BR nenhuma Mas é legal botar pra Porra Fortalecer o cenário BR Fui e olhei Porra Ele tinha 26 mil de Game Score É alto É alto Calma aí Não estamos diminuindo Que ele tem conquista baixo Eu não faço isso É alto Fui e olhei Deve ter uma porrada de multiplayer Deve ter mil horas no Call of Duty 26 mil de Game Score Deve ter mil horas no Apex Não é? Fui olhar Porra Não tem multiplayer Não tem Forza Não tem Guias Não tem Halo Quando eu vi que não tem Forza Guias e Halo Eu falei assim Ah pô Pelo amor de Deus Tipo assim Eu não sou fã de Forza Guias e Halo Eu jogo porque são jogos maneiros Eu joguei o Halo 4 Halo 5 Joguei Forza Horizon 2 3 e 4 Joguei o Guias 4 Não joguei o 5 Não vou jogar É Vou jogar o Guias Tactics Em algum momento no PC Porque agora eu tenho o PC decente Porque a galera ajudou Então Tipo assim Eu fui olhar o cara Que porra Tá inflamando A parada Você já resumiu tudo O que que essa mensagem do cara demonstra Inveja Entendeu Aí tipo assim Mas eu sou o primeiro Tipo se alguém ir lá e falar Porra você tá fechando Só de alguém embaixo mesmo Eu vou falar assim Ô Glória Me deu mais poder pra fechar mais Não mas tem aquela parada Que eu falei pra você também esse dia Se você jogou um Akane ou já Um Hatalaika Tem um jogo Lixo Não tá quanto Não serve de nada Esse meia 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 Que eu tenho aqui É tudo lixo Tudo lixo Isso que você passou Pelas minhas postagens No T.A. É Zerar um cyberpunk Ali Zerar um cuphead Não importa Não importa Não importa Você jogou um Hatalaika Você é garapeiro Você é um lixo Você é um lixo de pessoa Aí você olha a conta do cara Aí tá lá assim The Walker Dead Outra coisa Lembrou bem agora Que se o cara não jogou multiplayer Olha Essa muleta que a galera usa Ali Eu tenho 5 mil de gamerscore 10 mil de gamerscore Ah mas eu nem ligo pra conquista Eu só jogo multiplayer E tal Isso e aquilo Beleza Tranquilo né Opinão do cara Cara Eu jogo multiplayer todo dia Eu tô jogando GTA Tô jogando COD Tô jogando a porra toda E tô fazendo conquista Mil horas aí no BO3 800 no BO4 Não mas ninguém tem que ser obrigado a fazer conquista Isso aí ok Exatamente Não mas aí os caras usam como muleta esse argumento Eu só jogo multiplayer Eu tenho mil horas e tô fazendo conquista Não adianta se o cara só se focar naquilo ali Ele vai usar isso como argumento Como muleta Que não tá jogando nada Além dessa briga que a gente tá falando Tem também a briga do Hatal com Gamescore Ah isso tem bastante ali mano Isso rolou alto as vezes Qual é a tua opinião dessa parada aí De Hatal com Gamescore Cara Isso daí é bom diferenciar Eu curto a parada do Raid Ter algo Um reconhecimento a mais De um jogo difícil Que se completa ali Por exemplo Igual que falaram no meu grupo Lá viciados em conquista Lá galera Ficou debatendo um dia inteiro Ah O 1000G no No Duck Souls O Pathless Souls Do Hatalaica É o mesmo 1000G do Cuphead Daí a gente olha assim Caralho É É o mesmo ou não? Só avisar o que? É o mesmo ou não? Não Se forem números 1000 pontos É 1000 pontos Vai somar da mesma forma É isso aí Mas aí o reconhecimento Que o TA vai fazer É o TA Points Mas que Quanto um vai dar Um por um Um por três vai dar O TA é um site Que nem o oficial da Microsoft Deixa ele quieto lá E qualquer outra pessoa É o que? Reconhecimento? Aí já tá errado Eu acho nisso Você joga pra reconhecer É um reconhecimento Em jogo difícil Algo que se esforçou A comunidade sabe Que é difícil Eu pretendo jogar O Sekiro Mais pra frente Eu quero fazer O 1000G no Sekiro Aí você acha Que eu vou postar Um 1000G No Ratalaica Novo da semana Caralho Terminei o Ratalaica Aqui a galera do Twitter Massa aqui Terminei o 1000G do Sekiro Qual que é o melhor Então mas olha só Hoje me deu vontade De postar um Ratalaica Eu fiz 1000G No Ratalaica hoje Só se for bom Se você recomendar Então calma Eu joguei E eu recomendo As pessoas jogarem Além de ele estar barato É aquele Donut's Justice Eu fiz 1000G Nesse semana Eu achei legal E outra coisa Foi o primeiro jogo Que eu vi da Ratalaica Que você tinha que zerar O jogo pra fazer os 1000G Você tem que matar O boss final Pra fazer o 1000G Então não tem jogo Da Ratalaica Que tem que zerar também Eu não joguei todos Eu joguei esse Tipo eu lembro desse Cara eu achei Mó irado isso E um jogo bem Cara eu fiquei pensando Pô ele pega aquele jogo ali Aumenta mais 6 fases Bota mais coisas É bem distribuídas As conquistas dele Eu curti ele também Faça uma fase Bota um boss Eu achei ele legal Cara Tipo eu sei que ele é um joguinho simples Um indiezinho Bem pequenininho Mas ele é Cara eu achei legalzinho De tirozinho Pista porra 12 Pava Lógico que eu botava um boss Mais um pouco mais dificilzinho Uma fase maior Entendeu Uma briga maiorzinha A fase de carro Podia botar 40 carros Não só um carro Tá ligado Podia botar vários carros Vindo Mas coisa assim Que eu pensei Caralho dá pra pegar esse jogo E melhorar ele muito Sacou E é um joguinho indie Tipo sei lá Deve ser Não mas aí você toma a diferença Você divulgar algo Um jogo indie Bom Galera Esse aqui Jogue aí Que é 1000G fácil É um joguinho legal Eu vou recomendar pra galera Mas eu não tô falando Tipo de você comparar No twitter Você postar um 1000G De um triple A Ou um jogo Garapinha ali Esse Warlock Tower Que vocês botaram aí Fazendo a raça Deixa eu defender O Warlock Tower Nossa esse Warlock Tower É horroroso Eu tô ligado Que ele é horroroso Mas calma aí Vamos fazer na raça Ele sem seguir guia Cara Quem joga aqueles jogos Da Qual é aqueles jogos Que são 2 a 3 horas Você faz 1000G Que é point click É de história Artifacts Mood Artifacts Mood Se você faz Você já joga Aquele jogo de Artifacts Mood Esse Warlock Tower Dá pra tu ter uma noção Mas Mas tem coisa cabulosa Você vai ter que tipo assim Voltar lá na fase 2 Pra pegar um item Que você esqueceu Pra trazer Entendeu Mas tipo Ele tem um bagulho assim Você não consegue ir pra fase 2 Se você não fizer tudo Da que você tá Então talvez vai ficar Uma ou duas conquistas Perdidas no ar aí Entendeu Mas eu entendi O que você quis dizer Se não seguir o guia É complicado Entendeu Mas esse Warlock Tower Se eu não me engano É jogo De movimento Você tem 10 movimentos Você tem que andar No quadrado ali Você não tem nada perdível ali Não O Warlock Tower é tipo Punch Click Tipo do Não é Não é Eu tô te falando Esse aí eu sei o que é Caralho O Agnos confirmou aí Depois Vou olhar aqui agora Tem que andar Tem 10 movimentos Daí você vai andando No mapa ali Você não pode ficar preso Tem que chegar no final da fase Com um movimento Deixa eu ver Veja aí Tem certeza que é isso aí De uma ou duas horas Já tá like Se tu zera o Sekiro Tu faz o 1000G fácil Só vai ter que dar uma farmadinha Boa na fonte Valeu irmão Pela dica aí Que eu vou fazer O Warlock Tower O Warlock é puzzle Aqui o Doug já falou Calma aí Deixa eu ver Ah não Não é esse não Não é esse não Calma aí Esse é cabuloso Se você não souber Você se fode Esse que você falou É cabuloso Esse aí você Então Com guia legal Ó Tem um cara fazendo Do Do Smart Movies Do Windows 10 Você fez aí na raça Tem gente aí que fez Com esquema antes De estar na raça Cara Ele tá fazendo lá Mapa por mapa O cara joga pra caralho Ele vai e faz um guia Tá ligado Tem uns maluco Que gostam disso Aí faz girar Agora fazendo a raça Esses joguinhos Esse Warlock Tower É tenso mesmo Sem ser na raça É tenso pra caralho Ah eu joguei um jogo hoje Tá colocando agora É Eu joguei um jogo hoje 5 minutos 1000G Mas calma aí Deixa eu explicar os 5 minutos Eu demorei 20 5 minutos 1000G Tem uma conquista Que é terminar o jogo Em menos de 5 minutos Mas você tem que fazer Todas as tarefas Da fazenda Pay, pay Fazenda, pay, pay Fazenda, piu, piu Pai, pai, pay Só que aí tipo assim Você tem que ir lá E pegar as cenouras Você tem que ir lá E pegar não sei o que Você tem que ir fazendo não sei o que lá Sem consertar os pantalhos Tem que ter uma porrada De coisa que é longe Aí tipo assim É tipo assim Eu errei 3 vezes Em menos de 5 minutos Aí na quarta eu fui Entendeu? Consegui É 5 minutos 1000G Mas se você não seguir o guia Vai demorar 1 hora Pra tu pegar Tá ligado? Ó o Smart Movies Foi na raça também Doug Eu fiz no Windows 10 Eles tinham corrigido o patch Demorei 4 horas Pra terminar o Smart Movies Caralho Smart Movies Da Chitilon É Tem que esperar Tem um maluco Botando o guia lá Ele botou o guia Até a oitava fase Deixa ele botar Até onde é que chegam As conquistas Do 1000G Que a resta a gente sabe Que é fácil Aí eu dou uma olhada Nesses Smart Movies Vou ficar quebrancando Eles cois giram ali Mike Tinha um glitch Pra você pular as fases Hoje em dia Não funciona mais As conquistas Era mais fadas 3, 4 horas Pra terminar 1 Chitilon Caramba Quem diria hein Quem diria hein Chitilon 3, 4 horas Chitilon Chiletom Uma pergunta que eu tenho Pra você aqui Quando a gente A gente vai jogar Albedo Quando você jogar Eu vou jogar também Tá aqui o pariu Albedo e Armiroc né Tem que jogar os dois Logo de Armikrog Eu não lembro se eu joguei Armikrog Vou jogar os dois Cara Eu não lembro se eu tô numa conta Eu tinha uma conta Com o Slayer com ele Aí eu não tô falando Marcos Slayer Tu tem alguma conta Albedo? Tem alguma Tá na conta 5 lá Que você tem lá Ah Conta 5 Vou instalar Vou instalar essa porra Vou jogar hoje Quando acabar a live aqui Duvido Chamar pro grupo Quantas horas é o jogo? É uma ou duas horas Com ele Não então não Vou jogar outro dia Uma ou duas horas? Porra Não jogo outro dia Termina pô Duas horas ali Não 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 Hoje não Hoje eu tô na vibe De 10 a 20 minutos Vamos Vamos farmar o PUBG Então hoje PUBG PUBG eu farm Aí quem quiser farmar Com a gente aí PUBG A gente vai PUBG Jogar uns tiroteios Esse bagulho aí De flame Que você tá vendo aí Acontecendo aí Nas redes sociais Galera tá brigando Pra caralho Mas não joga Nossa É muita briga É o que eu tava falando Pra você na terça-feira Apesar dali A galera que tá no flame Alguma coisa Tem muitos ali Que precisam jogar Mais um pouco Tá ligado Então Você tem que sair da treta Ali um pouco E jogar videogame Que é o principal Se você ficar ali No flame Direto brigando Em twitter Tretando com fulano Tretando com ciclano Você vê um post Das pessoas Tem vários que eu sigo ainda Tá ligado Eu tenho que dar uma limada Nessa galera Caralho E o cara não traz um benefício Pra comunidade Trazendo uma notícia ali Um jogo grátis ali Uma parada Um jogo que saiu Uma notícia importante Marcando um amigo Numa parada legal É só ataque Pra um pra outro Tá ligado Tá ali O dia inteiro Eu também tô falando aí De ataque aí Eu me meti Nas brigas Desnecessárias Mas meio que aprendi Já foi de certo Vai aprendendo com o tempo Não me meto mais Nessa porra não Eu sou um cara bem de boa Troco ideia Com todo mundo Na live Quer me adicionar Eu adiciono de volta Chama no twitter Eu respondo no DM Tá ligado E ali A galera tá precisando Desse companheirismo Porra Adiciona como amigo Na live Eu faço um post De gamertag Eu adiciono todo mundo Marco ali 100 gamertags No celular Pra adicionar Adiciona a galera O negócio tá ali Fazendo amigo Pra jogar junto Essa é a parada A galera tá ali Mais pro número De seguidor Fulano me seguiu Beleza Deu uma coitida em mim Eu quero Ter aquela pessoa Pra farmar Pra fazer alguma coisa Tá em grupo Dando risada Jogando alguma coisa Junto Futuramento Essa é a parada E isso a galera Do FlameWare Precisa entender Mais um pouco Tem que ter mais Um companheirismo Com a galera Tem um grupo Mais unido Tem que ficar brigando Com fulano É que nego ganha Dinheiro com o Flame Aí complica um pouco Salve Bia É nego ganha muito dinheiro Com o Flame Cara E eu acho que Eu tava vendo isso Hoje eu tava vendo Lá Eu tenho um camarada Meu amigo meu E tava fazendo live Aí no Youtube Caralho Briga cabulosa É o dinheiro Dinheiro move Sempre Pros caras Livestream Donato Mas os caras Precisam jogar um pouco Outra questão Que rolou com o Flame Esses tempos no Twitter Que eu vi Foi a questão Da galera Pegar no pé Do Chapolin Fazer FlameWare Sem console Esse é o maior idiotice Que tem Aí ele comprou o Xbox E aí Ele comprou agora Ele ficou sem 3 meses e 4 Por causa de filha Por causa de mulher Ninguém quer nem saber É que a galera A galera pega muito no pé Muito radical Porra Beleza O cara tá ali Sem Xbox E tal Gamer Tag Com Gamerscore baixo Cara Pensa em O Pá tua Tá jogando uma coisa Tá o dia inteiro Em Twitter Ele fazendo ataque Pá Isso e aquilo Repetitivo Repetitivo pra caralho E uma questão Também pro Chapolin Ali Ali as vezes O cara meio que Deu uma desculpa Pra galera Atacar mais Ele não Pô Vende Xbox Beleza Mas Uma coisa Eu falo ali Cara Eu tô fazendo Um monte de vídeo Essa semana Jogo gratuito Em Windows Em Android Em Escaralho Dá pra pegar 15 jogos Cara Se você tá sem O Xbox Tranquilo Beleza Cara Se tem um Xbox 360 pra jogar Se tem Windows Se tem Android Se tem infinidade De coisas Pra farmar Tá fazendo conquista Ali Se porventura Meu Xbox Queimar Amanhã Eu tenho 360 Se eu não tiver Eu jogo no PC Eu jogo no Android Até pegar outro Uma desculpa Essa galera Ah Tô sem console Acabou o argumento Não tô jogando nada Pelo que a pessoa Poderia tá farmando Em outra rede Joga no Windows Joga no mobile Pô Tô sem console Agora Beleza Vai gerando Todas coisas No meio tempo Ali O que um pode usar É com a boleta Ah Eu não tô Com console Agora Paciência Vai com essa frente Mas se a galera Vê ali A galera vai pegar No teu pé Não adianta Isso é Lady Murphy Mas é meio estranho Mas é meio estranho Deixa eu ver Mas o que é certo Depois de Milgras saiu do Youtube Uma galera Apareceu Paraquedas GS baixo Puro farm Mas a Milgras Também não tem Game Score alto E aí Tipo Eu passei eles dois Entendeu Agora com o tempo Que eles subiram um pouco Então Não era isso Não era relacionado A Game Score Porque eles até atacaram O GRN Então não é essa A parada O bagulho É narrativo Você nunca vai ganhar Do Flame Você nunca vai ganhar Do Flame Também Tem isso Tem isso Mas é A questão mais Do Flame Que importa Com a galera É você estar Na plataforma Consumindo a plataforma De elementos Jogando algo Tendo algo Com a galera Mas olha só Para eu cobrar Eu tenho que ser O cara exemplo Exatamente Aí o cara cobrou Exemplo Aí 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 Caralho Exatamente Ficar elas por elas Se alguém ali Sem credibilidade Vai questionar outro No Twitter Tendo uma gamertag Baixa também Pô Quem cobrou Quem cobrou Chapolinho Fui olhar Gamertag Jesus Eu não cheguei Sei lá 30 mil 40 mil Ah mas 40 mil É pouco Não é pouco É alto Está muito acima Da média das pessoas Mas para você Cobrar alguém Entendeu Tipo eu acho que Ou você tem 5 mil horas Num jogo E você é especialista Num jogo Entendeu Uma parada dessa Que não é o caso Do cara Então Eu vi algumas pessoas Cobrando Algumas pessoas Zoando Mas é respeito Entendeu Deixa o cara viver Assim Mas aí que entra Também aquela Amuleta do multiplayer Ah eu tenho 5000G Ah mas eu só jogo Multiplayer Porra Mil horas de COD Você pode jogar Multiplayer e zerar Um game nesse meio tempo Para Para exemplificar Eu tenho Os meus grupos Que eu citei De GTA De GTA E COD Você está ligado Quem joga isso É mono jogo Para cacete Os caras Só estão jogando Consumindo o mesmo jogo Diariamente Eu encho o saco Da galera Cara Está aqui Manitri Entrou no Gamepad Joga aí Joga aí Joga aí Joga aí Joga isso Outriders O Samuka O Samuka Só joga COD A vida inteira O cara jogou Outriders Fez uma party Comigo o mês inteiro Jogando comigo Caralho Obrigado por me chamar É melhor coisa Você trazer a galera Para jogar outras coisas Um cara que só joga multi Aí o cara não pode Desar essa desculpa Se o cara só joga multi Beleza Opinião dele Pode querer Se especializar no game Tranquilo Mas A geração Não pode se resumir A um game Tem muita coisa boa Saindo No Gamepad Jogos lançamentos Você pode comprar Beleza Joga Tem experiências novas É isso que eu falo Para vocês O legal é que Do Gamepad Você acaba Você encontrando O estilo Que você gosta De jogar Muito Você pega Teve um dia Que eu estava Com o Nil Caralho Vou instalar 15 jogos Aqui Algum vai me animar Vou voltar a jogar Fazer conquista Aí fiquei instalando Joguei o Biomutas Aí eu olhei Para lá Olhei para cá Falei O gráfico é maneiro Mas Eu dou um tiro No cara O cara não sente O dano Então Foi estranho Essa parada Aí dropei Mas eu sei que é um jogão Aí Fui instalando Vários jogos Lá Catana Eu vi os jogos Na GTG Catana Zero Que mais Ah Porrada de joguinho Fui instalando E eu olhava Falar O Undermine O Moonlighting O que mais Caralho Você instalando o jogo Peguei no Gamepad E saí clicando Aí eu falei Isso aqui não Isso aqui sim Isso aqui não Isso aqui não Não Ah o Narita Boy Narita Boy eu gostei O Narita Boy parece ser foda Mas aí é algo benéfico que você fez Você mesmo tirou suas próprias conclusões Sim Talou Jogou Tal Eu gostaria que as pessoas Me falassem jogos bons Mas tem vários Não falem jogos ruins para mim Falem jogos bons para mim Tipo Mandasse e falasse Pô mas você jogou esse jogo aqui Vê se você dá uma olhada aí Se você gosta Eu ia gostar Sacou? É Tem vários cara Sim É bom a troca de experiência De games A pessoa dá um feedback Que ela já jogou Joga esse jogo Esse jogo é maneiro Esse jogo dá conquista fácil Esse jogo além das conquistas fáceis É bom Tem várias vertentes O Revoca falou para eu jogar o Soma É porque eu não gosto de terror né Soma Mas eu posso tentar Vou ver Vou dar uma olhada Joga um terrorzinho aí pô Um terrorzinho Joga Mortal Kombat Já jogo DayZ Já jogo Plantas eu dou aula Sou mestre do Plantas Olha Forza Horizon Já jogo Mas aí o Carioca já tem uma variedade de games Ele não fica preso em um só ali Ele joga todos eles né É bom variar cara Isso que eu falo Vai pesado Vamos jogar GTA Os caras estão a semana inteira Não Eu só jogo na sexta Faço lista na sexta Já me dêi para eles Cara nesse meio tempo aí Vai jogar outra coisa cara Pega um jogo do Game Pass Zera E Pega um jogo da Gold Que deu o que você curta ali Para você sair da zona de conforto né Porque a geração Não se limita a um game Tenha experiências em vários games Troca uma Plague Tale Nossa Esse eu tenho que jogar Esse eu tenho que jogar Eu acho que saia Maravilhoso O Algarve está ali igual Ele joga jogos do Windows Do Windows é cabulão Que ele joga de 300 horas Para ele fechar O Algarve tem um monte de jogo né Do Windows Phone né Completo Bagulho louco do caralho Do Windows também Do Windows 8 Caralho Isso é louco Esse ano que eu estou começando A jogar jogos do Windows Estou jogando aquele de puzzle O Jigsaw Cara eu botei Nem te falei isso né Eu consegui instalar o HD No meu PC novo aqui O de 2TB Cara eu vou instalar o Caralho O The Medium Vou dar uma olhada no The Medium Vou dar uma olhada no The Medium Para ver se rola O meu PC humilde Ele peida aqui né Sem chance Você falou que tentou né Deu 5 FPS né Nem abriu 5 FPS Não ele chegou a abrir o menu Mas 5 FPS ali É triste né Cara eu pretendo pegar Um Series X Até final do ano Estou vendo aí Vamos ver E3 né Vamos ver do meu O que você está esperando Da E3 Onil O que você quer da E3 né Vamos dizer assim E3 E3 eu não estou muito hypado Para não me frustrar né E se você espera Eu estou hypadão Estou hypadão Não fique hypado Já diminui 50% O Tunix já saiu hoje Já diminui 50% Cara o que eu espero Ver duas coisas Fanservice Eu quero ver o Forza Horizon 5 E o Cuphead 2 Mais nada A DLC do Cuphead O 2 não vai sair tão cedo Se tiver só isso Eu estou feliz Já que né Eu sei que o Forza Horizon 5 Eu vou jogar esse ano ainda Day 1 né Mas o que vier demais É lucro tá ligado Espero umas novas IPs As novas revelações Ali dos estúdios Microsoft Aquisições Se tiver A volta da retrocompatibilidade Se eles colocassem um layout diferente de Conquista Ou da Dashboard Eu ficaria contente Conquista de 2.0 né Ou uma Dashboard Se eles fizessem uma Dashboard Específica para os consoles Series Seria ótimo já Eles fazendo uma coisa diferente Nada padronizado Eu tenho um Series X E o cara que tem Um One Base Fetch de 2013 Tem o mesmo menu O mesmo layout Isso eu acho muito zoado Tem que ter algo Pra mim tinha que ter um menu Pro Series Totalmente diferente Traz as mesmas informações Mas um bagulho novo Animado Exatamente O lance de conquistas Tomara que eles mudem Porque feedback A galera dá no Twitter direto O P2 Mas fala jogos que você quer Jogos que você quer Eu sei que você quer Forza Horizon 5 Mas fala de outros jogos Os jogos que eu quero mesmo jogar Eu sei que não vai vir esse ano Eu quero State of Decay 3 O Evolved E o... Ah, Evolved? Porra, sério? Evolved? Uhum Vou te mandar isso aqui pra você jogar Vou te mandar isso aqui pra você jogar Vou te mandar isso aqui pra você jogar Vai jogar isso aqui Oblivion? Eu fiz o tutorial dele essa semana Do canal lá Pra baixar ele na live americana Quem não sabe O Oblivion tá free No Game Pass na live americana Só baixar lá O troca-legião Tá vendo? E vocês procurando RPG pra jogar Aí ó Porra, você quer a Void State of Decay 3 Oblivion Não, Oblivion não A Void State of Decay 3 Mas o que? E o Hellblade Hellblade 2 Tá, o que que você quer Que não tá Não foi anunciado Assim Continuações de jogos Que você já gostou E falar Pô, eu gostaria de um 2 Eu queria ver um EA Skate 4 Da EA, né Novo, né Eles anunciaram um teaser Lá, mas sem nome ainda Jogo de skate Primeiro nicho pra mim Eu queria ver E aí umas franquias Da Da Visceral Retornando, né Dead Space Dantes Inferno Ó, os dois Caralho Dantes Inferno É Dantes Inferno Meu primeiro Milgena Conta Eu nunca esqueço Tem vários E uma franquia O que eu mais queria Hoje em dia Isso aqui é sonho distante A franquia da EA Sports Big Da época do Playstation 2 Death Gen Fight for New York Caralho Não pode, velho Teve briga judicial Dessa porra Desse jogo aí Por causa de Nova York Eu sei, mas Mas a sequência Eles podem fazer ainda Porque a licença Não, tinha que mudar o nome Não, tinha que mudar o nome Cara, Rolumba Eu li sobre esse jogo aí Esse jogo é conhecidão Do PS2, né Cara, ele É um bagulho que a polícia Se uniu E processou E não tem Tá ligado nos Estados Unidos Não é igual no Brasil Não tem a aposentadoria do governo É da classe A polícia tem a aposentadoria Delas próprias Esse processo que eles ganharam aí Dos jogos Enriqueceu essa poupança Assim, absurdamente Foi um valor muito alto Caralho, que doideira É, o bagulho doido do cara Death Gen Fight Porque se você não sabe A Death Gen É uma gravadora Nos Estados Unidos Ela faz música Para os rappers Mas tinha a polícia E não pediu Quando você bota a polícia Dos Estados Unidos Do estado específico Que ainda bota o nome Você tem que pedir liberação Para eles É, eles colocaram Os NPCs policiais É, os caras batem Negro Porra, cara É dos anos 90 Essa porra Bizarra O que que eles faziam Eles, a EA contratou Contactou a Death Gen Records Para trazer as licenças Dos personagens, né Dos rappers DMX, Snoop Dogg Tá ligado Neil Flip Tem vários ali Não, era na época Que os gangsters Estavam surgindo E estavam tipo Pichando a polícia Aí a polícia foi Pá Para dar a resposta Tá ligado Aí atacou Salve a lote Agradeço Aí Lorde Lorde, pra você aqui Aí Malboro Vai acender o Malboro aí Nossa, Death Gen É nossa Mas os Loads Na série X São fantásticos É, cara Eu não tenho o Series X Mas eu tô ligado Todo mundo que passa aqui Fala que é foda No Series X Muito foda E qual que é a tua opinião Do One X Você acha que tá defasado Já em relação aos novos Você pretende ficar com ele também Eu tenho o One X também Queria saber tua opinião Cara, a gente já começou Até um pouco de Vai falar online, né Cara, eu vou esperar E3 Para saber se eu saio Ou não Para a nova geração Mas eu acho que eu vou ficar Até dezembro Com o meu One X Porque os jogos Eu tô tancando bem Porque olha só Tanca a tunic Vai tancar Agora o The Medium Se rodar no meu PC Aqui Eu botei pra instalar Antes da live aqui E pausei Quando acabar eu volto Vou jogar The Medium Aí que mais tem? Fala aí outro aí Bright Memory Bright Memory No PC tem Bright Memory? Eu acho que ele tem Play Anywhere Se não me engano Confirma aí Porque eu não sei Ok Aí pensa nos dois jogos Que vão sair até o final do ano Até dezembro Forza Horizon 5? É, Forza Horizon 5 Eu jogo no X Tranquilo Isso aí não preciso Comprar um novo Para jogar Forza Horizon Porque o X Já roda legal Bonitão, né Lógico que o Series Deve rodar Porra 120 FPS Sei lá Nem precisa de FPS No KG No One X No One X Eu acredito Que ele vai rodar Com a performance Do 4 1080 Em 4K Ou Ou 4K30 1080 1080 30 4K30 Para mim está bom 4K30 80 60 4K30 Invertido Eu faria 1080 60 Também De boa Isso aí não me preocupa não Não é o Forza Que vai me levar O que me levaria É Hellblade É Deixa eu pensar aqui O Cuphead 2 Não me levaria Sai com o Inaltos 2 Vai jogar? Vou Vou Não, não estou zoando não Eu acho que esse jogo É o Curte também Eu estou com alguma sensação Que esse jogo Vai ser tipo 95 No Metacritic Nego vai dar Nota boa Para esse jogo E nego vai olhar E vai falar Hum Está estranho isso aí Entendeu? Eu acho que vai ser Uma parada meio doida Pelas artes conceituais Pelas primeiras gameplay Que eu achei Eu achei bem zoado Cara Ó Mas ó Tem uma coisa Que ninguém está percebendo Já estamos no mês 6 Depois da E3 Quase metade do ano Já passou É Ó Já saiu que o Microsoft Files Um leito Só serve no Series Não sai mais Não sai mais No base É O Pastor botou até o rumor Falando que só está marcado Para o Series Não dá Aquele jogo é muito Pesado Tá ligado? E até é bom Pastor Eles limitarem A lançarem um jogo Next Gen mesmo Para eles Aproveitarem o potencial Que tem do console E do game Porque eles ficam limitados Eu falei isso Do Halo O nego me chama de maluco Para mim Lançava Calma Lançava em dezembro No Series Em fevereiro No FET Pode ser também né Para todos terem A oportunidade de jogar ali Sim Mas com data é diferente Para não vir Um jornalistinha E falar Ih Se grave Não sei o que Vai sair no Series Entendeu? Aí passa dois meses Igual fosse o Horizon 2 Saiu no One Passou dois meses Saiu o port Para o Entendi É uma boa também É uma boa ideia também Cara o Cyberpunk Tinha que ter feito isso Só sai no Series E no PS5 Pum Jogo de lançamento Dos videogames Vende lá É porque já tinha vendido Muito pré no One E no FET Em fevereiro O máximo lançava no FET Aí ele ia sair Todo cagado no Series Mais jogável Com gráfico melhor E tudo mais Aí a galera ia reclamar Não ia Mas ia jogar Não ia ser a reclamação Que teve Aí o jogo ia arrumar Em dois, três meses E ia sair no FET Já com o PET Agora Já ia sair O que é agora Eles iam olhar E caralho Tem que arrumar Papapapapá Entendeu? Tudo envolve grana E marketing Eles querem lançar Day One Em todas as plataformas O dinheiro move isso Mas eu já sei Que vai lançar A porra do Halo No FET Isso que é foda Tá ligado? É, vai mesmo Então não tem muito Para Mas Mas eu queria ver isso Você acha que Em um momento Algum jogo AAA exclusivo Não deveria ser lançado Só para o Series Para mim A partir de dezembro Não tem que sair Mais nada para o FET Então Exatamente Eles não podem limitar A geração Lançar um jogo no FET Mas eu sou um favor Do que eu te contei aqui A partir de dezembro Não sai para o FET Ok Sai o jogo no Series Um tempo depois Sai no FET Uma versão cagadona Para não ser O mesmo lançamento E explica Olha Tivemos que cortar Muitas coisas Igual agora O Battlefield Eu sou louco Para o Battlefield Tá carão Ok No hype Eu falei que compraria Depois eu pensei melhor Eu pensei Tá caro Só multiplayer Tá muito caro Beleza A gente já chegou A conclusão Tá caro Mas eu queria muito Jogar 128 player Então isso Tá me levando Para o Series X Eu quero Eu vou jogar As 10 horas Do 64 Depois eu vou ver Vídeo dos 128 Se eu olhar os 128 Se eu olhar os 128 E falar assim Caralho É isso aí que eu quero Eu compro o Series Entendeu Essa é a parada É uma feature de Next Gen Você quer ver mesmo Eu quero ver aquilo lá Rolando lá Foda Entendeu Sem bug Sem nada Tipo uma tempestade Fóquen tempestade Passando no meio 128 player Pô meu irmão Imagina a porra dessa Todo mundo atirando Carro palada Avião Helicóptero É um furacão Passando Pô isso aí é doido Cara Isso aí deve ser muito louco Entendeu Isso que eu tô achando Mas eu entendo também Que a base tá toda aqui 40 Sei lá Xbox chegou em 100 milhões 70 milhões de player De unidade vendida Do Xbox Então tem que lançar aqui Vamos fazer as vendas Eu não sei quantos que tá Eles falaram 2 anos O ideal é fazer esse esquema Que eles tão falando 2 anos mesmo O marketing Falando na marketing É 2 anos É porque Cara Parece que a gente tá Contando o tempo Porque tipo assim Tem muita empresa Fazendo o jogo Mas foi comprada Há pouco tempo Então tem que esperar Mas tinha empresa já fazendo Cara O que que a Compusio Games Tá fazendo Re-Hap Field 2 Pô Mas ela triplicou Tua mãe Ô Neil Tipo assim Ela tinha 40 cara Agora tem 120 A outra lá A do Em Chile Em Chile É que Cada um fala Uma bosta de sotaque Em Chile Cara A empresa tá com 200 200 Vaga Ela tem Acho que contratada Já tá 180 Tem mais 120 Vagas Porra O que que ela tá fazendo Pra esse tamanho Era que eu tava Conversando no meu grupo Esses dias Essas empresas Novas Que a Microsoft Adquiriu Ali A Compusio A Exile Aquela Qual que era a outra Que era a outra Beleza Seja bem vindo Salve Adi Então Daí Essas 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 Futuros Releases Delas Que elas estão Planejando Lançar agora Ou em trabalho Em desenvolvimento Vai ser algo A longo prazo Estamos em 21 Agora A partir de 23 24 Eles vão fazer Aquela votação Final de 2022 Será? Eu chuto mais Acho que a partir de novembro Pelo menos vai vir Os Crackdown 3 Doido aí Cara Eu acho que no meio De 2022 Pra Metade do ano Que vem Até o final do ano A cada 2 3 meses Vai ter um jogo Vou botar 3 Vou facilitar No mês 6 Vai ter um No mês 9 Vai ter um No mês 12 Vai ter um Triple A E os pequenos Vai ter um perdido Aí no meio Assim eu espero Mais games pra gente Mas eu tô sendo Mais pé no chão Realista Se algo vim Até 23 22 ali Um ano que vem Vai ser um ano Mais de reestruturação Coisa da covid As paradas Que isso atrapalha ainda Em questão de produção De jogos Mas depois A gente tem que esperar também E essa porra aí De 26 empresas 3 empresas a mais Bastante coisa Tem muito projeto Em desenvolvimento Que não foi anunciado ainda Vou lembrar A minha promessa Que falei Que se a Crytek For comprada Ou aparecer Um Rise 2 Se aparecer Remaster Do Crytek Foda-se Mas se aparecer Um Rise 2 Ou a Crytek For comprada Eu trago Não Eu trago Eu vou fazer Uma semana De podcast Vestido de Centurion Do Rise Vou meter um capacete De centura Uma túnica Aqui no corpo Já prepara a roupa Você acha que vai vir A Crytek Não sei Tem pelos rumores Pelos rumores Mas aquela parada Que eu falei Pé no chão Não espere Algo soberbo Aparecendo na E3 Todos os anos Eu estou botando Pé no chão Esse ano Não Esse ano Eu estou mais Pé no chão Do que os outros Para não me frustrar Minha parada É a seguinte Túnica já saiu Ok Próximos que eu estou querendo 30 minutos É 30 minutos? 21 minutos Aquele jogo Que é visão de cima Qual? O maluco está em um quarto Um jogo simples Não é triple A não É 14 minutos 7 minutos 7 minutos Alguma coisa dessa Esse jogo A DLC do Cuphead Porra 3 anos Tem que sair Tem que sair Não vem Ou Cuphead 2 Rise 2 Se sair vai ser foda A campanha do Crossfire Fala um hype para isso? Não Mas eu estou botando No bolo aqui Para me ajudar A botar no hype O multiplayer foi bem genérico Joguei a beta dele Não curti muito Alan Wake 2 Alan Wake 2 Eu ia ficar doido Alan Wake 2 Eu ia ficar louco Deixa eu ver mais o que E-Quart 2 Muita gente ia gostar Eu por mim Ok Mais um para o jogo Mais um Double A Na lista Mas Eu ia ficar legal Eu ia achar legal Compra essa empresa Para mim Eu tinha que comprar Azubo Que fez o Fly Simulator E a mesma que fez O O que você jogou O Azubo Fez a Azubo Estúdio Se não me engano Fez o A Plague Ten E fez o Microsoft Fly Simulator Para mim tinha que comprar E a Relíquia também Está fazendo O que já foi em Paris 4 Relíquia Entertainment Sei lá o nome Red King Entertainment E essas duas empresas Eu acho que está comprada A terceira é foda Se vir em Cryotech É foda Se vir em parceria Com a Ubisoft Vindo os jogos antigos Da Ubisoft Vai ser foda Vamos dar um exemplo Você quer ver Você quer ver Bota o Assassin's Creed Oranges E o Odyssey Odyssey Não bota o Valhalla não Bota os dois E bota sei lá Aquele outro Do Caralho Bota esse Recon Wildlands Essas coisas Mais antigas The Division Que agora vai vir Grátis Aí vem os pagos É o Rainbow Six Sig já está no Catálogo Se começar a vir Esses jogos mais antigos Da Ubisoft Aí fodeu Aí tipo Aí eu já não sei Porque aí a galera Vai parar de comprar Assassin's Creed E vai começar a migrar Para o Xbox Para o S Quem compra o S Espera vir os jogos Vai jogar tudo Tá ligado Então Vai ser um Além desses jogos Que a gente sabe Que vai sair aí A Void Não sei o que A gente nem está falando De Fable De Elder Scrolls Perfect Dark Dune Ó vou falar uma outra coisa também Pra mim tem um Fallout pronto Deixa eu explicar Por que eu acho isso Porque o Fallout 4 Foi um sucesso Fallout 76 Foi uma bosta Flopou E está no jogo Para jogar final de semana Aí tipo assim Eu acho que Ele flopou Mas aí a Microsoft Foi lá e ajudou Tipo assim Ele flopou Mas aí depois Deu aquela animadinha E ficou aqui Mais zoado Mas está aqui Tem uma galerinha ali jogando Eu acho que pegar Aprenderam a merda Que fizeram ali Pegaram a ideia do 4 E vão lançar E jogaram o 76 Que não existe Mais e vão lançar Um Fallout 5 Com gráfico melhor E pronto Só um gráfico melhor Uma história parecida Com o 4 Com algumas coisas Que a gente fez No 76 E boom Entregou Não é o desenvolvimento Assim de 6 anos 5 anos Sacou? É isso que eu quis dizer Eu acho que está aí Na gaveta Para falar que ano que vem Vai entregar Tipo assim É agora Depois da aquisição Da Microsoft Tem um financiamento a mais Um boom Para eles fazerem Ah e outra coisa E aí Dishonored 2 Cara Esses jogos Que são englobados Das NMAX ali Dishonored 2 Quake Rage Tudo pode ter uma sequência Que a gente nem sabe ainda Que não foi anunciado Então Essa é a ideia De que não está E eu acho que aquela Aquele estúdio Que a Microsoft Fundou mesmo The Initiative Que está fazendo Perfect Dark Eles tem algo Mais pronto ainda Porque eles estão Cara 3 anos já Em algo ali Mas está meio estranho Tem muita gente saindo Mas aí já tem gente assumindo Eu acho que tem que ter Gameplay na E3 Esse jogo tem que ter Gameplay Nem que seja 10 segundos Mas tem que ter Gameplay É como lançou um teaser Na Game Awards Em dezembro Eu acho que agora Sai alguma coisa Tem que ter um Teaserzinho E não precisa sair Até a próxima E3 Não Pode sair no dezembro Sem ser esse ou outro Ok Mas sai um trailerzinho Aqui Ou mostra alguma coisa Assim Eu não sei Conversando com o Boss Mostrando 5 segundos De um ataque Sem menu Sem nada Aquela animação Em tal O que eles podem chegar É mostrar O jogo que está em desenvolvimento Para lançar Em 22 ou 23 Porque não tem muita coisa Certa para sair E só mostra Um ano e meio Para frente Então Eles tem que já Fazer o marketing Do game Para deixar a galera Rapados Tem outra coisa Que eu acho que vai ser É porque todo mundo Está falando isso Todos os jogos Que aparecem na conferência É Game Pass Tem igual Isso aí eu acho Doido demais Porque isso aí Acho que é de pirar a cabeça Tipo A gente vai ficar assim Caralho Todos no Game Pass Que porra é essa mesmo Imagina o cara Falar 50 jogos lá Ó Hoje a ideia Xbox Estava lá no Twitter Falando assim 40 jogos Vai ser lançados Entre o dia 15 E o dia 21 Caraca Aí a Xbox 40 eles É Estamos trabalhando Para entregar 40 jogos Entre 15 e 21 Aí eu já fiquei assim Caralho 40 jogos Tipo assim Jogo pra caralho Entendeu A gente sabe Que vem aquela ali Tem algum momento Da conferência Que vem assim E de Xbox Aí começa a passar Jogo atrás de jogo Começa a passar vários Ali né Um trailerzinho 5 segundos Vai vir uns 40 Aí no bonde Olha o cara aí Repreendido Em nome de Jesus Gamerscore do Nilo É meio duplo Caralho Mas eu to esperando Aí pra ver Como eu disse Eu to meio Com um pé no chão Pra não me frustrar Ali nessas paradas Só quero um Forza Horizon 5 Uma deliciazinha Do Cuphead Não é pedido e mais Ó Titanfall 3 Me deixaria muito feliz E eu nem joguei o 2 O Rise 2 Eu ficaria muito feliz Control Break 2 Eu ficaria muito feliz Alonwick 2 Eu ficaria muito feliz Todos esses Eu ficaria muito feliz Mas eu acredito Que nenhum veio Seu 7 eu já sei que não Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Killer Stink 2 Eu compro videogame Nossa Aí eu vou brigar Aí eu vou vender Tudo meu aqui Pra comprar o series Na semana seguinte É Esse jogo Você é fanzão Não é mesmo Meu irmão Killer Stink Se falar que vai ter um 2 Se falar que vai ter Killer vs Mortal Kombat Se falar que deu Killer na mão do Mortal Kombat Fudeu Pra mim fudeu Aí eu tipo Aí eu hype Aí eu vou comprar assim Ah vai ser que data Ah ano que vem Então compra ano que vem Nessa data aí Entendeu Eu hypei pra isso Entendeu Eu estava falando de estúdios Adquiridos E lembrei de uma coisa O pastor deve até estar ligado A Microsoft adquiriu A empresa do Hitman A IO Interactive Caralho Você viu isso É Tá bem forte Os rumores Cara Aí vem jogo pra caralho Porque vai vir Hitman Pra caralho E vai vir um jogo novo Do Hitman Com dragão Caralho É uma empresa boa Pra trazer Não deve ser muito cara Deve ser um B Não é meu gênero preferido Deve ser um B Deve ser um B Pra mim se trouxer A Square A IO Algum dessas empresas Eu acho que já é foda demais Sacou? Pra mim o sonho seria Ela pegar a divisão da Warner Que foi dissolvida Divisão de games Aí não Aí é doideira Aí é doideira total Seria uma jogada de marketing Que é Lego pra caralho Né cara Lego Portal com Wombat Mad Max Harry Potter Todos que tem os direitos De jogos e filmes Seria foda A Nether não tem como Tá lá no bolo Da Warner Da AT Discovery Não Mas aí A parte de games Foi dissolvida Não foi nada Não mas já juntou tudo Já tem a notícia Que tá tudo embaixo Da Discovery Não sei o que Mas aí tu vai e compra Discovery Sei lá Caralho Não sei É que essas coisas Mudam dia após dia Você vê a notícia Um dia Daí no outro As coisas podem mudar Já ali de mãos Ali né Coisa Louco Loucura Caralho Ubisoft e Argarve Vamos ver Ubisoft PES aí Jogam jogos da Ubisoft No Game Pass Cara é isso que eu tô falando Não precisa ser Todos os jogos da Ubisoft O Play vindo pra cá Não precisa Mas se começar a vir Os jogos antigos Todos que tão na Retro Vem Caramba Todos que tão assim Aqueles Rainbow Legend Essas coisas assim Que a gente sabe Que tá ali no limbo Shield of Light Brave Heads Tudo é da Ubisoft Splinter Cell Splinter Cell Esses joguinhos Vindo no Game Pass Ó Outra coisa Meu chute Isso aí vocês podem me cobrar 100 jogos no Game Pass Na data vai falar 100 jogos no Game Pass Tipo Jogos múltiços Sei lá De uma porrada de empresa Mas 100 jogos novos Vai entrar Tomara Eu gosto Pra caramba Dessas adições Que eles colocam vários Ali naquela lista Imensa de games E não importa Se jogo Indie Indiezinho Double A Jogo com pouco financiamento Por agregar mais no catálogo Pode trazer pra nós ainda Show Show Vamos lá galera Porra 2 horas já 2 horas e 20 2 horas e 15 Vamos terminar Cara eu vou pedir um favor aí Tem muita gente aí na live Eu vou pedir Por favor galera Por favor Se inscreva Quem puder se inscrever lá no Youtube Ó Tá aí em cima do Neo ali ó Se inscreva Quem puder se inscrever lá no Youtube Tá faltando só 90 e pouco 100 pessoas lá no Youtube Por favor Vou mandar o meu O que você não mandou nas sociais É Eu mandei Eu botei Acho que é uma ser um convidado Tá só o Twitter aí né Ou tá outro Tá o Twitter é Bota o do Youtube aí Do Youtube Pera aí Galera Quem puder Se inscrever lá no Youtube Cara Tá faltando um pouco pra gente monetizar lá Eu sei que a galera não pode dar sub e tudo mais É difícil isso Mas ajuda muito se monetizar no Youtube lá O Youtube tá legal lá Tá faltando só porque Cara Eu já bati 5 vezes o tempo De hora lá Que eles pedem Só escrito que não tem Então se vocês puderem ajudar Não custa nada É só lá entrar lá Dar o escrito lá Por favor Se inscreve também no do Neo Só botar aí Ó Ficou legal o logzinho Agora que eu venho piscando ali Ó Exclamações sociais aí Que tem o meu Youtube Eu vou botar direto aqui Youtube.com.br Só entrar lá Entendeu Se você também tiver indicação Vai no meu Twitter lá E me indica alguém Fala Pô esse maluco gosta muito de Xbox Leva ele lá Manda lá no Twitter lá Que eu tô lá sempre antenado Lá no Twitter Tem também Instagram também Então Manda mensagem Um sinal de fumaça Na live Qualquer lugar Manda aí Se você tiver críticas Você manda lá no canal do Neo Se você tiver críticas construtivas Você manda pra mim Críticas Só críticas Só reclamação Tudo pro canal do Neo Pode mandar direto pra ele Quisera que eu corte o cabelo Faça uma petição aí Que eu corto na final do mês É isso aí Beleza galera Brigadão a todo mundo aí Que deu essa moral aí Ficou aí até o final com a gente Aí são 2 horas e 20 Esse vídeo vai estar amanhã no Youtube aí Quem perdeu pode mandar pro amigo Conhecido aí Vamos lá Vamos jogar um PUBG Vamos jogar um PUBG daqui a pouco Neil tem alguém aí Online pra gente mandar Ride Deixa eu ver É o Luiz O Lorde E a Nanda Escolhe um dos 3 Vamos mandar pro Lorde Lorde Helvey O Lorde tá no meu coração Galera Os últimos 1 minuto do Neil O Neil vai deixar uma frase de impacto Pra comunidade Manda aí Vou mandar um oi pro Rafa aqui Salve Rafa Manda um oi pra mim E galera A gente tem uma frase No nosso grupo de Flamewire lá A frase do Shao Kahn No Mortal Kombat Aniquilação lá Fracos e patéticos Vão upar Suas gamertags Saiam do Twitter E parem de brigar E vão upar Essas DTs Caralho Bota no seu canal Na abertura As vezes a porra Shao Kahn falando Fracos e patéticos Vamos upar Caralho Vamos upar Vamos upar Essa gamertag Galera Como vocês sabem Minha frase é aquela Assim ó Gamescore Não quer dizer nada Mas ao mesmo tempo Quer dizer tudo Galera Obrigadão a todo mundo Que passou aí Canal da B Agnes Prime Algarve Rafael Costa Mari B Fraga Quem mais tá aí Quem mais Quem mais Quem mais Quem mais Alemãozinho Agnes Prime My Coisa Pastor Valeu galera Que ficou até o final Tamo junto Revolker Obrigados a todo mundo Que ficou até o final Por Deus Essa moral de sempre Obrigadão E a galera Galera Aviso o Lorde lá Que a gente tá chegando De voadora lá Beleza Chegar fumando Um Marboro lá Valeu Valeu Foi Foi